Da início a nossa audiência pública, nossa reunião, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui e também agradecer cada um de vocês que vieram aqui contribuir com esse debate tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que, a partir desse trabalho que nós estaremos realizando aqui hoje, nós vamos conseguir avançar nas políticas públicas e nas ações que beneficiem e que protejam principalmente as nossas crianças e adolescentes da cidade do Recife. Gostaria de começar compondo a mesa, convidando para estar conosco a senhora Karina Lima, que é assessora de proteção à infância da Organização Visão Mundial. Convido também o doutor José Renato Bezerra, juiz titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes. Convido também a doutora Gisele Pereira, que é chefe da Unidade de Apoio Técnico da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Convido também o doutor Guilherme da Fonseca Lapenda, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco. Convido também a doutora Jailda Eulídia da Silva, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Convidamos, nesse momento, eu gostaria de agradecer todas as instituições aqui presentes, organizações sociais. Ao longo da nossa reunião, nós vamos estar registrando devidamente a presença de todos. E, mais uma vez, agradecer a vocês que estão nessa luta, que foi 18 de maio, sábado, mas, na verdade, não é o 18 de maio. São todos os dias que nós temos que estar lutando pela proteção das nossas crianças, porque sabemos que muitos abusos vêm ocorrendo dentro das escolas, dentro das residências, e nós não podemos ficar alheio e temos que realmente estar unidos, porque essa unidade, com certeza, vai fazer com que nós possamos fortalecer a luta do combate a esse tipo de abuso com as crianças e adolescentes. Nós damos início a essa reunião para registrar a passagem do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituída pela Lei Federal nº 9.970, que tem o propósito de despertar uma reflexão e mobilização aqui na Casa José Mariano, a Casa de Vereadores do Recife, acerca desse tema. Nós celebramos também o Dia Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído por meio da Lei nº 18.574, de 2019, que consiste ainda na realização de campanhas, debates, seminários, aulas, palestras, distribuição de panfletos, cartilhas, cartazes educativos, dentre outras. Essa lei que é muito importante para a nossa cidade, onde nós trouxemos, através do nosso mandato, para mais perto, esse dia para ser instituído no calendário da cidade do Recife. Também como mãe, como missionária na cidade, eu defendo a necessidade dos cuidados que temos que ter com as nossas crianças. E também, aqui na Casa, nós estamos à frente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. Estamos aqui, já no terceiro mandato consecutivo de ir à frente dessa comissão e temos trazido esse debate constantemente para o seio dessa comissão. No ponto de vista legal, contamos com algumas legislações protetivas, como a nossa Carta Magna, que no artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais apresentam dispositivos que tratam do dever da família, da sociedade, do Estado em assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O abuso sexual é qualquer forma de contato e interação sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, no qual o adulto, que possui uma posição de autoridade ou poder, utiliza-se dessa condição para sua própria estimulação sexual, ou ainda de terceiros, podendo ocorrer com ou sem o contato físico. Enquanto a exploração se caracteriza pela utilização sexual de crianças e adolescentes, com a intenção do lucro, seja financeiro ou de qualquer outra espécie, São quatro tipos de ocorrência que acontecem em redes de prostituição, pornografia, redes de tráfico e também do turismo sexual. No primeiro semestre de 2018, o Disque 19, canal de... Aliás, o Disque 100, perdão. Canal de denúncia de violação dos direitos humanos recebeu 8.581 denúncias de violência sexual de crianças e adolescentes. Lamentavelmente, sabemos que a maioria desses casos são registrados, ou seja, o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, estima que apenas 10% dos casos são notificados no Brasil, o que pode chegar a aproximadamente 100 mil casos a cada semestre. Com relação às denúncias registradas, aproximadamente 48% envolve meninas e 41% meninos, visto que 11% dos registros não foram informados do sexo. Ainda de acordo com o Disque 100, a violência sexual é a quarta forma mais frequente de denúncia, correspondendo a 23,35% dos casos registrados. Quanto ao local da ocorrência, cerca de 44% ocorrem na residência da vítima. Então, isso é mais lastimável ainda, porque acontece dentro de casa. Conforme o IPEA, 56,1% dos estupros de crianças são cometidos por pais e padrastos. E 50,7% das vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos de idade. É muito triste essa realidade, esses números. São inúmeros alarmantes, são números alarmantes de um grave problema social que requer uma atuação urgente por parte do poder público. Na formulação de políticas públicas, de planos, de estratégias, a exemplo da Lei Estadual 16.569, sancionada na última quarta-feira pelo governador Paulo Câmara, que institui a política de prevenção social ao crime, à violência no estado de Pernambuco. Entendemos que há algumas dificuldades em combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, pela necessidade de mais ações por parte do poder público. Em todo o estado, há apenas quatro delegacias especializadas nessa área, sendo duas no Recife, uma em Paulista e uma em Jaboatão, dos Guararapes. Contamos ainda com o louvável apoio do Ministério Público de Pernambuco, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, de Defesa da Infância e da Juventude, com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco, com o Conselho Municipal de Defesa da Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, também com outros órgãos que trabalham, e muitos deles estão aqui, também organizações da sociedade civil, que têm contribuído muito para o enfrentamento desse mal. Compreendemos que o melhor caminho para combater a violência sexual contra criança e adolescente passa pela prevenção. É preciso que existam caminhos de cunho informativo junto aos familiares e responsáveis, a divulgação de informações na sociedade e a capacitação de profissionais que atuam na educação e na assistência social, com a identificação de crianças e adolescentes em situação de risco e acompanhamento da vítima e também do agressor. Trata-se, portanto, de um desafio que deve ser enfrentado por todos nós, pela diminuição das ocorrências envolvendo essa frágil parcela da população. Na verdade, quando nós falamos de diminuição de ocorrências, a gente fala realmente de algo que a gente pensa que é impossível, mas eu tenho certeza que se nós nos unirmos, se nós apoiarmos uns aos outros, fortalecendo nessa luta, nós vamos conseguir, sim, diminuir o número de ocorrências, o número de crianças que sofrem caladas. Nós sabemos que é uma dificuldade muito grande de abordar essas crianças, de tentar tirar isso, delas exporem isso. Eu conheci um projeto muito interessante de uma pessoa que ela faz ali em São Paulo e ela confecciona bonecas. Não sei se vocês já viram, ela confecciona bonecas e as bonecas não têm boca. As bonecas só têm o rostinho, o olho, o nariz, não têm boca. E essas bonecas, ela tem enviado para a África. E lá na África, tanto quanto aqui no Brasil, existe um problema muito grave. Nós estamos com o trabalho lá com as crianças e esse método que tem sido utilizado lá também pela nossa equipe tem sido muito exitoso. Porque quando as crianças pegam a boneca e elas veem que a boneca não tem boca, então por que a boneca não fala? E aí elas começam a refletir sobre o problema, sobre a questão, e aí elas começam a falar. Então tem sido um método de fazer com que as crianças falem, com que as crianças se expressem. e os profissionais têm atuado junto a essas crianças. E eu creio que aqui no Brasil realmente também não é diferente. Nós precisamos cada vez mais capacitar profissionais, voluntários, para que nós possamos atuar junto a essas crianças, para que elas denunciem e para que os órgãos competentes sejam informados e possam agir. Nós vemos ainda algumas dificuldades e eu creio que hoje nós vamos esclarecer com os nossos queridos e queridas que vieram aqui, que militam diariamente, cotidianamente nessa área. Eu gostaria de registrar também a presença aqui de muitos conselheiros tutelares que estão aqui, que trabalham no dia a dia, dentro das comunidades, dentro das casas, enfrentando esse problema. e tenho certeza que nós vamos conseguir avançar. Mas eu ainda vejo uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de ter acesso à informação também de como denunciar, o que fazer e o próximo passo, como vai ser. Recentemente eu acompanhei um caso de uma jovem que ela foi aliciada pelo professor. Professor é uma referência, né? E ele era professor de informática e eles tinham muitos projetos na escola, uma escola pública, mas uma escola de referência. E ela, de repente, ele começou a mandar fotos para ela, né? E muitas coisas. E ela descobriu que não era só para ela, que era para um grupo de amigas dela também. Então ela contou para a mãe dela e a mãe dela muito assustada. E aí a gente vê a dificuldade, né? De como me contar, de como falar, de como expressar, de como esconder ao mesmo tempo. Porque também ela não queria expor aquilo ali para a escola toda. E o medo de todo mundo ficar sabendo. E o medo da filha dela ser humilhada ou de alguma forma sofrer bullying. Então a gente vê que é um problema bem complexo, né? E que para um problema complexo eu sempre digo que exigem soluções complexas. Então eu creio que é isso que vocês trabalham no dia a dia e fazem. E desde já eu quero agradecer vocês que fazem esse trabalho, nós que fazemos esse trabalho. Parabenizar e dizer que nós estamos aqui à disposição e eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, vão se levantar pessoas aqui para que nós possamos fortalecer essa grande rede de apoio às crianças e adolescentes da nossa cidade, do nosso estado, que enfrentam esse tipo de violência dentro da sua casa, muitas vezes vindo da própria, próprios membros da família. Muito bem. gostaria de já dar início às falas, abrir aqui na mesa e trazer a fala do doutor Luiz Guilherme da Fonseca, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco. Cadê o outro? Bom dia a todos. Parabenizar a camaraderia a dois pelo trabalho, por essa oportunidade, a gente tem esse bate-papo, essa conversa, não está pegando, porque é uma pauta difícil, é uma pauta que muitas vezes é escondida dentro de casa, dentro da igreja, dentro da escola e mostrar isso para a sociedade dá em seguida um certo preconceito da própria família. Começa pela vítima, preconceito da família, preconceito da própria sociedade que começa a julgar. Então, nós como Centro de Apoio, eu não sou o promotor criminal, eu sou o promotor da Infância e Juventude aí em Pernambuco. Eu acho que, se não for o pioneiro, se não foi o pioneiro, foi o segundo a ter vara específica de crimes contra crianças e adolescentes, vítimas. Então, nós temos aqui o doutor Renato, temos dois colegas, doutor Salomão e doutora Giane, que eles atuam na capital especificamente nessa vara onde vítimas são crianças e adolescentes de crimes nessa natureza. Então, qual é o trabalho do Centro de Apoio? Nós replicamos atuações exitosas a nível do Estado, porque o Estado de Pernambuco é bem comprido e tem as suas especificidades. Ipubi é diferente de Iati, que é diferente de Garanhuns, que é diferente de Iacaruaru, que é diferente de Recife. E as violações ocorrem a todas as horas. Então, nós temos que tomar estratégias para replicar uma política exitosa aqui na capital, no interior. então, essa atuação da infância é uma atuação intersetorial. Então, começa com a escola, o Conselho de Tutelar, os CREAs, os CRAs, o Ministério Público, o Judiciário. Então, nesse sistema de garantia de direitos, o ponto principal que eu sempre converso no interior é a inexistência de hierarquia. A gente tem que ter uma atuação linear de forma que todos os atores trabalhem em prol dessa prevenção, ao mesmo tempo, repressão. Porque situações diferentes, às vezes, tomam necessidades diferentes, mas também tem que ter atuação também igual. Então, por exemplo, IPUBI. Eu usei IPUBI porque foi uma atuação emblemática. Porque existe um adolescente de 14 anos que é vítima de um abuso sexual e vê o promotor de justiça com o sistema que é de garantia de justiça como a solução, a salvação daquela situação dela. Em paralelo, existe um adolescente de 14 anos que já tem um outro olhar porque ela não entende que a atuação preventiva, aquela exploração sexual que ela vê muitas das vezes incentivada pela família é o ganha-pão dela. Então, ela tem o direito de dispor. Então, ela já vê o sistema de garantia de proteção como um algóis. Então, nessa linha de atuação foi o que a gente fez. Dr. Darlison, nosso delegado da Infância da IPCA, em atuação conjunto também grande parceiro nessa matéria. Então, veja, nos reunimos com a Assembleia Legislativa, o Ministério Público que é outro parceiro do trabalho, uma grande amiga, a Dra. Jailda, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, na pessoa do Dr. Darlison. Então, nós fizemos um grupo de atuação que a gente chamou de GT, Exploração Sexual, Viagem Sexual. E o MPT, com cariojamento do Ministério Público de Trabalho, meu nome do MPT, que é mais fácil para... Veio com uma pauta também gritante, porque a exploração sexual é a pior forma de trabalho. Então, a gente juntou a exploração, a violência, a parte policial, a parte de atuação preventiva, o Ministério Público Judiciário, a Assembleia Legislativa, a deputada Dra. Simona Santana, a Polícia Rodoviária Federal com o nosso colega Davino, Luciana, a Polícia Militar com a... com o nome do Coronel Gleice, não esqueci o nome. Então, veja, a gente tem uma atuação preventiva e sai viajando todo o Estado. Nessa viagem que nós estamos fazendo por circunscrições, que o Estado é, como eu disse, grande, então, vamos para a Goiânia. ali um município fronteiro com a Paraíba, bolo de grandes empresas e com violações mais quase que diárias. E o que nos causou surpresa foi que, nesta reunião assim de rede, a rede não se conhecia do próprio município. Então, às vezes, nós tínhamos situações em Petrolina, um dos municípios da circunscrição, que a Secretaria da Ação Social não conhecia o fluxo de encaminhamento para a Secretaria de Saúde. Então, nessa falta de fluxo, quem termina sofrendo é a vítima. Então, com a lei 13.431, 431, foi uma lei que tem umas falhas, assim, mas foi uma grande avança que a gente vê justamente a não reivitimização. Só escutar uma vez. só que ela viu com uma política cara para ser imposta no Estado que, se a gente não tivesse uma atuação dessa, de um bate-papo, é uma lei já morta. Porque, como eu disse, é uma política cara que exige um certo atendimento com o fluxo de encaminhamento com o psicólogo, com a assistência social. Nós temos aqui na capital o depoimento acolhedor. Então, foi o que aconteceu. Nós, na experiência que temos com o doutor Renato à frente, mesmo antes dessa lei, ele já tinha comprado o bolso dele à Câmara, a gente tem uma sala hoje que é referência no país, que é o depoimento acolhedor, que aqui é replicada essa política no Brasil todo, nos outros centros de apoio. E, com base nisso, o desembargador Luiz Carlos, ele fez um projeto lá e fez o ônibus itinerante, o ônibus itinerante, que é o... Já que essa política não pode ser imposta em todas as comarcas, eles começaram a levar a equipe, então a equipe vai ao interior. Parceria com a polícia militar e a polícia civil. Então a polícia civil nas comarcas que não tenham delegacia especializada, quem está fazendo, às vezes, é a delegacia da mulher. Então, nessa política, dessa atuação um pouco amadora, porque aí vem a escassez de recursos, nós temos uns creias fechando, uns crais fechando, a gente está com o processo de escolha, conceito tutelar, agora a gente fomentando a candidatura, porque muitos não estão sequer querendo mais trabalhar nessa pauta, que é uma pauta complicada, mal remunerada. É uma pauta que traz umas mazelas, não só para a vida, mas também quem atua nessa pauta, que nós vemos com as repercussões de você que é pai, você fica vendo uma série de fatores que você termina, querendo ou não, jogando, refletindo na sua situação doméstica dentro de casa. E você traz aquela carga emocional pesada. Então, com base nisso, a gente tem que, sim, fomentar as políticas, não só na parte de criar delegacias, criar núcleos especializados, mas também criar uma parte preventiva com a educação. As escolas hoje têm um papel preponderante nessa área. Muitas violações são... Chegam a conhecimento através de um olhar da professora dentro da sala de aula ou de um médico que está fazendo aquele atendimento primário na criança. E, com base nisso, a gente está trabalhando a parte da prevenção e a repressão. E a pedir agora apoio da Câmara Municipal para a via do Estado chegar ao governador, que era justamente a gente criar esse fluxo a nível de atendimento para evitar, por exemplo, que uma criança que seja estuprada em Araripina percorra oito horas para chegar no MML de Recife porque Garanhuns não estava sem método, Garanhuns estava sem método e veio para Garanhuns. Então, a saída que nós tivemos e veio para Recife. Então, a saída que nós estamos a nível de centro de apoio junto aos promotores do Estado de Pernambuco, que é uma coisa assim, a não ser, você está de 11 horas da noite, o telefone toca, o promotor de Araripina com caso de violação não tem para nenhuma dessa criança. Então, aí você vem, os acolhimentos estão fechados, casa de acolhidos não tem, o abrigo estadual, que é em Garanhuns, o mais próximo, está superlotado. Então, ali é uma situação que a criança entra para ser protegida, ou acho que não é protegida, porque está em uma situação lá de que você está misturando adolescentes com um cumprimento de medida de meio aberto com um adolescente com um problema com síndrome, outras síndromes de enfermidades, e chega lá aquela criança já vítima de uma exploração, muitas das vezes a mãe culpa a adolescente, muitas das vezes a mãe não acredita na adolescente, e o ECA, que eu sempre me bato isso na minha mente, é o seguinte, o ECA, a gente sempre faz estatuto da criança e do adolescente, mas existe lá uma medida no artigo 101 que diz que serão aplicadas as medidas de proteção para o adolescente e família, então, muitas das vezes o próprio Estado vem, acolhe aquela criança, presta todo o auxílio àquela criança, àquela adolescente, àquela vítima, mas esquece da família, então, nessa parte, nessa falta de comunicação eu digo que muitas das vezes o preconceito vem da família, porque aí também não aceita aquela ocorrência e começa a revitimizar. Então, em termos de atuação do Ministério Público, a gente é um... Eu sou um sonhador, eu vim como titular para a infância depois de 16 anos no interior, porque eu só vim para a capital para ser titular da infância, porque eu não queria vir como substituto, porque aí eu acho que eu ia me perder, porque eu tenho uma dedicação exclusiva na infância, com o doutor Darcy e a gente tem uma dedicação desde pequeno, no Salesiano, depois fui delegado com ele, com muito prazer, e a gente tem essa área na infância, quem entra na infância é feito o júri, ou você se apaixonou, ou você odeia. Então, na infância, eu me encontrei, encontrei grandes parceiros, encontrei a doutora Jair, que hoje a gente está numa pauta, não é só de exploração sexual, a gente está numa pauta também de convencimento, de trabalho infantil, de lixão, não é, doutora Jair? Na parte de meio ambiente também, porque existem colegas que têm uma visão de que um menino vendendo uma pipoca na praia, ou um carro, um peixe na praia está ajudando a família, e não é essa visão que nós temos a nível de centro de apoio. Então, doutora, vereadora, parabéns pela iniciativa, a gente pensa que é uma pauta a nível de Estado, mas não é uma pauta de todos os setores, transcende qualquer, em termos de município, Estado, União. Pedir também a vocês aqui, quem está fazendo a campanha a nível nacional, só fazendo um recorte, todo o Estado tem um centro de apoio na infância, e esse centro de apoio a gente reuniu lá em Brasília, que se chama pelo CNP, Conselho Nacional do Ministério Público, que se chama Copage. E a pauta dessa semana foi justamente a gente fomentar, junto aos seus estados, uma campanha para que o Disque 100 não feche, porque eles estão querendo fechar o Disque 100. Então, chegou a notícia, chegou a notícia que está para fechar o Disque 100. Então, a gente está fomentando justamente, com o MPT também, que a gente se abraçou nessa causa, para que essa porta de entrada não feche, porque muitas das violações vêm de forma anônima pelo Disque 100. então, gente, parabenizar, espero que a gente tenha um evento exitoso, às vezes eu falo um pouquinho rápido e falo demais, mas aí agradeço a participação e estamos aqui para contribuir. Obrigada. Gente, eu estou muito feliz com as participações aqui hoje, na nossa reunião. Nós não temos como colocar todos aqui na mesa, porque realmente não cabe todo mundo, mas eu queria que todos vocês se sentissem numa grande mesa aqui representados, porque nós estamos aqui, eu vou citar aqui, mais algumas pessoas que estão presentes aqui, e a gente fica feliz de ver realmente o engajamento e o interesse da sociedade e dos órgãos que trabalham nessa área, e fica feliz de poder contribuir também com esse engajamento, porque muitas vezes o que eu vejo aqui em Recife é o que o doutor acabou de falar, às vezes as pessoas que trabalham nessa área não se conhecem dessa rede, e esses momentos também é muito importante para se conhecer, para poder fazer parcerias, para alinhar. Mas eu gostaria de convidar aqui também o doutor Dalson Macedo para estar presente aqui conosco, está também representando o secretário, da Secretaria de Defesa Social do Estado, também é delegado da DPCA, eu creio que vai contribuir muito conosco, gestor da DPCA, a gente fica muito feliz, porque sabe que a DPCA realmente é esse sistema de acolhimento que tem feito um trabalho tão brilhante, e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco, obrigada. Também eu quero convidar a Cândida Bonfim, que ela é da DIRCOM, e também está aqui representando a ADOBEM, que é uma organização social que trabalha com as crianças também, vem sentar aqui com a gente, Cândida, muito obrigada. essa mulher cuida do Recife muito bem, viu gente, às vezes a gente anda pela nossa cidade e não sabe que tudo que tem ali do sistema ela cuida, é um trabalho muito grande, vale a pena ela também tirar um tempo e agradecer por estar aqui com a gente. Gostaria de registrar também a presença da Renata Melo, que é sócia fundadora, muito obrigada da ADOBEM de estar aqui conosco, todas aí da ADOBEM, obrigada. também o Estêvão Lucas, que é conselheiro tutelar da RPA4, é você, né? Sim, está chegando, obrigada. Também o José Carlos Santana, conselheiro tutelar da RPA6, a doutora Patrícia Barbosa, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da UAB, está sempre aqui com a gente também contribuindo, muito obrigada doutora, a UAB sempre presente, a Silvia Vasconcelos, que é coordenadora de projetos sociais do Shopping Tacaruna, que faz um trabalho social muito importante também dentro das comunidades, a Viviane Maria da Conceição, que é conselheira tutelar da RPA1, obrigada, a Nessi José do Carmo, que é conselheira tutelar também, muito importante a presença dos conselheiros e conselheiras, a Patrícia Caluete, perdão, eu não estou entendendo bem aqui que ela é Caluete, né? representante do Instituto Robson Cavalcante da Igreja Anglicana do Brasil, obrigada, a Ellen Carla Amorim, conselheira tutelar da RPA3A, né? A Mites Fonseca, do Projeto e Ministério Rumo ao Sertão, cadê ela, Mites? Está ali. Geane Aguiar, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Defesa Social, está ali também, né? Doutora Mirna Targino, Presidente da Associação Brasileira Criança Cidadã, obrigada. Maria de Fátima Santana, Coordenadora do Serviço Social do Hospital Maria Lucinda, muito bem, que tem feito um trabalho muito bom também. Antônio Vicente Júnior, Secretário Executivo do Movimento Pró-Criança, obrigada. A Rosana Tenório Cavalcante, Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência na Escola da Secretaria de Educação do Recife, muito importante. Luciano Marques da Silva, Conselheiro Tutelar da RPA6B, muito bem. Pastora Cimeia, está aí a pastora Cimeia? Está ali, que bom, da Visão Mundial, e também coordenadora do programa Mulheres de Visão, que eu tenho a honra também de fazer parte. São mulheres que cuidam da infância. Temos aqui também uma representante da Visão Mundial. E eu gostaria de, quem ainda não conseguiu registrar a presença, dê aqui para a nossa equipe. Mais uma vez, agradecer vocês. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. muito obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Karina Lira, que é assessora de proteção da infância da visão mundial. para a doutora Karina Lira, Você que está aqui? Pronto. Bom dia. Eu coloquei uma apresentação. Gente, que riqueza ver essa audiência, essa plenária. Eu acho que a maior riqueza dessa manhã está no encontro. Não é? Então, na verdade, você falando e eu já pensando, meu Deus, eu preciso... Era bom que eu conversasse com tal pessoa, tal pessoa, quero falar com tal pessoa. Eu acho que essas oportunidades e esses insights que surgem a partir desses momentos, a gente precisa valorizar e dar continuidade. É importante. bem, eu combinei com a equipe e com a vereadora Michelle de que a gente iria focar um pouco na conversa sobre a violência no âmbito escolar. E aí eu fiz uma introdução, mas sobre essa introdução, como disse a vereadora, não é necessário, porque qualquer um de vocês, pela rede que está aqui representada, teria condição de falar sobre isso. Então, eu vou passar muito rapidamente e eu queria focar no aspecto mais prático de uma experiência, porque eu acho que, a partir daí, acho que a gente pode ter um debate rico e importante de como a gente fortalecer essa rede. É sempre importante lembrar de que, quando a gente fala da violência contra criança e adolescente no âmbito escolar, isso a gente está falando de uma coisa muito antiga. Se a gente for lá desde o período da colônia, a gente vai encontrar esse tipo de problema acontecendo dentro das escolas. Mas, com o advento da urbanização, a densidade populacional, esses problemas têm se tornado cada vez mais complexos, como já foi dito aqui. e como resolver problemas tão complexos se não for um trabalho conjunto, engrenado, articulado. Às vezes, a escola está dentro de um contexto e ela está muito isolada dentro daquele contexto. Então, é importante que a escola esteja articulada a essa rede, que conheça as pessoas pelo nome, que conheça a rede, e que conheça o nome do conselho telar, o telefone dele, que conheça a enfermeira, a médica da unidade de saúde, que conheça a delegacia mais próxima. As pessoas precisam se conhecer e se articular para resolver um problema tão sério como esse. Eu coloquei uma foto. Eu não sei quem está passando. Ah, perfeito. Vamos ver se eu consigo. Seria aqui, não é? Aqui? Deixa eu ver se dá certo. Espera aí. Eu aponto para ali. Eu acho que não... Aí, pronto. Eu fui buscar algumas notícias recentes sobre violência na escola e não faltaram notícias, na verdade. A gente teve o caso recente da escola de Suzano, onde oito pessoas foram vitimadas dentro da escola. A gente teve um caso que circulou ano passado de uma menina que foi morta a partir de uma briga, não sei se vocês viram, que ela caiu e ela morreu. A gente tem várias situações acontecendo diariamente. Mais cedo, a Rosana, que também trabalha com isso dentro do município, estava discutindo como é difícil lidar com essas demandas que acontecem diariamente. E aí eu coloquei alguns casos também de violência sexual, que é o tema, o objeto da nossa discussão, de que a gente sabe que dentro da escola existem estupros coletivos dentro da escola, adultos que violam crianças e adolescentes. Bem, por que isso? A gente sabe que a escola está dentro dentro de um contexto. A escola não é uma ilha. Então, toda essa questão da violência urbana, ela tem afetado diretamente a escola e o seu propósito. Então, a questão que a gente refletia aqui é o quanto que essa problemática, ela tem impactado a vida das crianças e o propósito e a função social dentro da escola. alguns dados de violência. Uma pesquisa, uma das mais importantes foi da Flaxo, que mostrou que 42% dos alunos afirmaram ter sofrido algum tipo de violência. 6 mil estudantes participaram dessa entrevista. Essa outra pesquisa de 2016 foi feita pela Visão Mundial, por nós, junto com o Instituto de Garapé, onde, veja esse número, 40% das crianças dizem que não se sentem seguras dentro da escola. oito em cada dez presenciam brigas e confusões dentro da escola. Quatro em cada dez faltam aulas por motivo de tiroteio ou confusão na rua. Então, é realmente um problema desafiador. E aí, existem muitos estudos que têm mostrado como é que isso tem afetado a aprendizagem da criança. A gente sabe que nós, adultos, quando nós passamos por uma situação de medo, de insegurança, o que a gente sente? A gente sente imediatamente um efeito no nosso corpo, na nossa parte física. A gente sente a cardíaca, a gente sente a ansiedade, a gente fica ofegante. Isso também acontece com a criança. Às vezes, a gente acha que a criança não está entendendo, não está alheia. Pelo contrário, ela está sofrendo. E isso, a criança, por estar em desenvolvimento, isso afeta, inclusive, a sua construção neurológica. as conexões cerebrais da criança, elas são afetadas nesse processo de desenvolvimento e isso vai lá na frente gerar uma dificuldade dessa criança de aprendizagem, de concentração. E, muitas vezes, danos que são irreparáveis no desenvolvimento infantil. Então, a violência, ela tem um efeito no momento presente na vida da criança e tem um efeito duradouro também. Daí a importância de, quanto mais cedo a gente puder proteger as crianças, principalmente nos primeiros espaços de socialização, que é a sua casa e a sua escola, mais eficiente vai ser essa política. E aí, bem, os problemas da escola são de naturezas distintas. Tem problemas de natureza de contexto externo, como a gente falou, a violência urbana, a criança sai de casa para ir para a escola, ela se depara com uma pessoa morta na rua, ou ela não dormiu direito porque teve um tiroteio durante a noite na sua comunidade. E como é que essa criança chega à escola? A própria exclusão social, a gente sabe que as crianças que vivem em comunidade de vulnerabilidade já têm outros direitos violados antes mesmo de ela chegar à escola. Isso também afeta diretamente. Então, é importante que a gente olhe, dentre os vulneráveis, quem são os mais vulneráveis. Essa é a reflexão que a gente tem feito institucionalmente, quem são os mais vulneráveis. Que as políticas não chegam de jeito nenhum a essas crianças e a esses adolescentes. Que eles são deixados para trás. E também a própria violência doméstica, que é onde o tema da violência sexual chega muito forte. Então, a criança chega na escola com sinais claros de violência doméstica, mas isso pode ou não ser percebido a partir daquele profissional dentro das escolas. A gente tem problemas dentro de contexto interno também, porque a gente sabe que existe uma coisa chamada violência simbólica, que é aquela violência muitas vezes velada. E como é que ela acontece? Acontece em uma sociedade onde as pessoas entendem, por exemplo, que o professor que tem o conhecimento é superior à criança e ao adolescente. Sendo superior, ele pode castigar, ele pode gritar, e ele pode agir da forma como ele acha que deve, porque a criança é uma pessoa inferior. E isso, todo mundo concorda, até que isso aconteça com o seu filho, porque ninguém gosta que, quando o seu filho chega em casa, você diga, saiba que alguém bateu no seu filho, alguém gritou com o seu filho. Não é verdade? Então, isso é uma violência simbólica, porque, de alguma forma, isso é aceito e legitimado pela sociedade. Esse professor, ele também sofre violência simbólica, porque, a partir do momento que ele trabalha numa categoria profissional onde ele não tem salário valorizado, onde ele tem carga extrema de trabalho, como é que esse professor que trabalha sob essas condições para sobreviver vai lidar, vai manejar conflito, mediar esse tipo de conflito dentro da escola? O que o professor vai dizer? Não traga problema para mim, não. Isso não é um problema meu, isso é um problema da família, isso é um problema do Estado. Então, esse professor também está sobrecarregado. Eu falo professor, mas eu trago aqui toda a comunidade escolar, a coordenação da escola, os professores, enfim, toda a equipe da comunidade escolar. A violência física e a violência sexual dentro da escola também acontece, a violência interpessoal, quer dizer, a escola que deveria ser um espaço de respeito, de cidadania, de formação cidadã para isso, não tem conseguido alcançar essa função. Então, a criança sofre violência doméstica e chega na escola e presencia outras formas de violência. O que essa criança vai aprender e vai reproduzir? Isso se dá o nome de reprodução social da violência. Eu aprendo a lidar com o conflito dessa maneira e eu vou lá na frente resolver conflito com violência, com minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho. Então, existem processos de formação cidadã que poderiam estar trabalhando dentro da escola uma cultura de paz, de relacionamento, de respeito ao próximo que, infelizmente, ainda não está acontecendo na maioria dos lugares que a gente conhece. E a própria violência é o patrimônio também. Às vezes, os meninos picham, quebram as carteiras e a gente pergunta por que eles estão fazendo isso. É importante perguntar. porque, às vezes, é o único lugar de expressão que eles encontraram dentro da escola. Então, é importante olhar por que eles agem desse jeito. Eles estão se comunicando. A gente que não está prestando atenção no que eles estão querendo dizer. Ou talvez a gente não tenha aberto espaço para que eles comuniquem o que eles querem comunicar. Então, é importante também olhar para essas manifestações desses jovens e entender por que, o que está por trás disso e que tipo de expressão ele pode fazer que não é violenta. Bem, Existem várias formas de lidar com esses problemas todos. Uma é negando. Então, negando. Ok, a gente não é um problema ou, pelo menos, não é um problema da escola. A outra é reprimindo, se omitindo. Eu sei, eu estou vendo, mas não é comigo. A outra possibilidade é você enfrentar e tentar enfrentar abrindo um diálogo, porque, como foi dito pela vereadora, esse é um problema que não se resolve só. Então, como abrir um diálogo, um espaço de diálogo, de escuta das próprias crianças e adolescentes? E aí eu quero dizer o seguinte, gente, uma coisa muito importante. Crianças e adolescentes não são sujeitos passivos nessa conversa toda. Eles precisam ser parte da solução. Então, se a gente envolver a criança e o adolescente dentro da escola, a gente escutá-lo, eles vão encontrar as soluções e as melhores soluções para enfrentar o problema da violência dentro da escola. E aí existe, do ponto de vista da LDB, também espaço para isso, para se construir esse tipo de projeto. O próprio projeto político-pedagógico é uma ferramenta que permite esse tipo de trabalho dentro da escola. os conselhos escolares e os conselhos, os grêmios, são os espaços participativos que a escola pode abrir para desenvolver esse tipo de trabalho. Bem, e aí envolver o sistema de garantia. Eu tenho três minutos e aí eu vou aproveitar para encerrar um pouco com uma experiência muito interessante, chamada de Comissão de Proteção nas Escolas. Essa experiência nasceu em 2013, com a Visão Mundial, em Fortaleza. naquela época, a rede estava discutindo o problema da notificação de violência e identificou-se que a saúde notifica de alguma forma a violência nos hospitais, quando as crianças chegam nas emergências, a assistência também notifica, mas a educação não notifica. E aí o Ministério Público, naquela ocasião, em Fortaleza, fez uma resolução para que fossem instituídas comissões, chamadas naquela época, comissões contra os maus-tratos dentro da escola, que tinham o objetivo de notificar esse problema. Por que a importância da notificação? Como é que a gente vai enfrentar um problema que a gente não sabe o tamanho dele? Como ele acontece? A quem ele atinge? Como é que a gente vai definir prioridades em políticas se a gente não sabe como esse problema acontece? Isso é uma questão hoje da violência no Brasil. A gente não sabe, de fato, como isso acontece. A gente se baseia no número das denúncias, mas a gente não tem total dimensão dessa realidade. E aí esse projeto começou em 2013 e foi ganhando forma e hoje se transformou nas comissões, na comissão de proteção. A gente tem trabalhado com o município, agora com o Estado do Ceará, com a Secretaria da Educação e agora também tem se transformado num projeto de lei. E a ideia é pensar em mecanismos dentro da escola que assegure processos sustentáveis e de custo baixo de preferência que envolvam ações de prevenção e de acolhimento a crianças que já são vítimas. Então, aqui eu vou mostrar uma foto de Recife para a gente não falar somente de desafios, mas também de sinais de esperança. A gente tem começado a experiência com a Secretaria da Educação em Recife. é um projeto piloto em três escolas de Aguabiraba. São essas escolas que são listadas. E a gente está em fase de capacitação. Essa comissão é formada por membros da escola e pelas famílias, porque a ideia é integrar também a família em pensar um plano de prevenção e de enfrentamento à violência dentro da escola. E o objetivo é promover um ambiente seguro, escolar seguro e de acolhimento para crianças e adolescentes. Aqui é quem compõe a comissão, coordenações, professores, famílias e outros membros da comunidade escolar. Vocês estão vendo algumas fotos. E por que implementar? Porque capacita a comunidade escolar para prevenir a violência. Existem inúmeras ferramentas para se trabalhar esse tema dentro da escola. capacita a escola para identificar o problema de violência e para responder. Fortalece também esse trabalho junto com a rede de proteção. E também aumenta a notificação de violência no âmbito escolar. Existem protocolos de segurança, inclusive, que a gente trabalha para proteger também os professores e a escola de possíveis retaliações e etc. frente a esse problema que a gente sabe que existe. Bem, eu vou deixar um tempo para o debate, para curiosidades. A gente tem um passo a passo para a criação da comissão, mas isso a gente tem um guia também. E aí eu queria só concluir dizendo assim, colocar para a mesa. O que a gente pode fazer para tornar essa experiência mais sustentável? No sentido de como é que a gente pensa em políticas que são mais estruturantes dentro da escola. Então, por exemplo, em alguns estados como no Rio de Janeiro, nós temos trabalhado as comissões de proteção dentro dos conselhos escolares. Cada estado tem encontrado suas estratégias. Então, a gente precisa também se fortalecer junto com a equipe da Neve, também a escola que protege, junto ao município, e pensar a sustentabilidade disso. Por enquanto, é um piloto, a gente está aprendendo com ele, mas a gente precisa pensar em como dar continuidade a isso. É isso, e eu só queria fazer um comercialzinho, dia 29 do 5, a gente vai lançar em Brasília, na audiência pública em Brasília, um relatório chamado Infância Desprotegida, que é sobre percepção de segurança de crianças e adolescentes no âmbito escolar e familiar, com a pretensão justamente de fortalecer políticas para esses segmentos. É isso. Desculpa um minuto de avanço do horário. Obrigada, gente. Muito obrigada. 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 Muito bem. Quero também registrar a presença do Cleiton Santos, que é conselheiro tutelar da RPA4. Obrigada, Cleiton. Vamos ouvir também agora o doutor Renato, José Renato Bezerra, que é juiz titulado à primeira vara de crimes contra criança e adolescente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer grande estar aqui. E, como já foi anunciado, eu sou juiz da primeira vara dos crimes contra a criança e o adolescente da cidade do Recife há dez anos já. então, estou calejado em algumas questões e a minha vontade é sempre colocar essa minha experiência em favor da juventude, das crianças e dos adolescentes. No ano de 2017, nós todos que lidamos com a área da infância e juventude tivemos um avanço muito grande, que foi a aprovação da Lei 13.431, que prescreve uma série de direitos em favor da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de crimes. Mas não basta só a lei. A lei, a gente tem muita vereadora, parlamentar, listou aí, a gente sabe disso, mas é bom que a gente tenha a lei, porque sem a lei a gente não vai para canto nenhum. É preciso a gente dar eficácia. Dar eficácia. E a gente vê com alegria que conselheiros tutelares, essas organizações não governamentais outras, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, avançam, o judiciário avança. Mas falta muito. Falta muito. Às vezes a gente se reúne, conversa, toma cafezinho, bebe água, tapinha nas costas, e quando volta para o campo de atuação, é muito empecilho ainda. Há uma certa resistência das autoridades judiciárias, do Ministério Público, autoridades policiais, em dar cumprimento à lei. E muita gente acha que assim está fazendo melhor, que assim a lei está errada. A gente fica... Meu Deus. Se cada um for interpretar a norma do seu modo, a gente não vai para canto nenhum. A gente tem que, claro, que cumprir a lei. E, já que se está falando em proteção, combate ao abuso, exploração sexual, a parte judiciária, ela não é propriamente daquele combate na rua. O juiz, o próprio representante ministerial, não vai para a rua evitar, não vai para as escolas, a não ser quando a gente está chamado para alguma palestra. O problema da gente é o processo. É o processo penal. E o processo penal é um instrumento valiosíssimo de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. É o processo. Porque, quando a gente instaura o processo, a gente chama o acusado, chama a mãe da vítima, a própria vítima, que é o que a lei mandou a gente fazer. E, quando a gente traz esses atores, a gente escuta todo mundo. O Ministério Público, a autoridade policial traz sua contribuição. E, a partir dali, verdadeiramente, a gente pode fazer muita coisa pela criança. Porque a gente vê se é mentira, se não é, o que é que vai se fazer. Porque é muito complexo a questão envolvendo o crime sexual, às vezes praticado pelo pai, pelo tio, pelo avô. A gente vê que o direito da criança é fulminado. E a gente chega como interventor para ajudar ela, para resolver, para minorar aquilo. E, se a gente não tiver habilidade, responsabilidade, conhecimento jurídico e compromisso, a gente não faz isso. E a forma é clara que a gente tem que ouvir todo mundo. Porque, às vezes, a gente vê que, pede em juízo, o afastamento do pai, do domicílio, a proibição de ir na rua. E são coisas que, de um ponto de vista de nós, adultos, é muito prático. Mas e o direito da criança à relação com o pai e com a mãe? Porque, claro, que ninguém é a favor que permaneça uma situação de abuso. Mas, às vezes, essa relação, esse direito ao poder familiar, ele é exercito também do ponto de vista da criança. A gente tem que ouvir a criança. Não se pode proteger uma criança deixando de ouvi-la. Tem que ouvir. Então, a lei, que eu já referi ao número dela, trouxe diversas inovações visando a proteção da criança. Dentre essas inovações, o legislador falou na violência psicológica e elencou, dentre elas, a violência psicológica chamada de revitimização. Uma palavra assim, termos estranhos. Mas, quando a gente começa a estudar direitinho, a gente vê o seguinte. A criança é vítima do crime sexual, depõe uma vez, às vezes depõe novamente, é incomodada com aquela situação toda de estresse. E o que foi que o legislador fez? O legislador mandou, disse que era para a criança ser ouvida só uma vez. Uma vez. Uma vez, assegurada a ampla defesa do acusado, o contraditório, para que, a partir dali, daquele momento, se tomem as medidas adequadas de afastamento do abusador do lar, se for o caso, certas proibições. Então, tem que dar efetividade a isso. nós temos a lei que está em vigor desde o dia 4 de abril de 2018. Nós recebemos de 4 de abril de 2018 até 30 de abril de 2019. Agora, acho que foram aproximadamente 160 processos de estupro de vulnerável. ainda bem que, quando se fala em estupro de vulnerável, a gente não está falando só naquele estupro que é a conjunção carnal, todo mundo sabe o que é. Hoje, estupro de vulnerável é o toque libidinoso mais brando, porque não era possível que também chegasse a esse horror todo. Mas, nós recebemos 180, 170 casos e não houve antecipação de prova em nenhum desses casos, já na vigência da lei. Então, o que a gente vai ter que fazer? Chamar de novo a vítima, deixar ela sem dormir, porque, quando o oficial de justiça chega na casa dela hoje à noite ou amanhã, que intima a família, a menina já fica perguntando, ah, mãe, eu vou ter que ir lá e contar tudo isso de novo? Então, uma honra muito grande, já fui alertada ali pelos três minutos, uma honra grande estar aqui e eu, a minha colaboração que eu dou em favor das crianças é essa. O Tribunal de Justiça criou, tem cinco juízes esperando as crianças serem levadas para a gente antecipar a ouvida, antecipar, mas não chega, os processos não têm chegado. Isso realmente nos angustia, porque a gente acha que está havendo um descumprimento da lei. A gente quer ouvir a criança, ouvir-la em definitivo, assegurar da ampla defesa o acusado e mandar ela para casa para nunca mais ela ser perturbada. É isso que a lei mandou a gente fazer. a lei proibiu a gente de revitimizar. Então, eu aqui... Desculpa, revitimizar é... A revitimização institucional é o seguinte, o time a criança para ela ir no fórum depois, hoje, aí o juiz não foi, o promotor não foi, aí remarca, a delegacia chama uma vez, muito serviço, a autoridade policial não vai, chama de novo, isso é revitimizar, porque cada vez que a criança é levada, a gente que convive com ela, a gente sabe, olha, mãe, eu vou ter que falar tudo de novo lá, hã? Pois é, o abrigamento, esses direitos todos que podem ser estendidos em favor da criança, se a gente pegar toda vez que tiver uma vítima de crime, se a gente ouvir, documentar, fizer o processo com a presença do Ministério Público, da Ordem dos Advogados ou da Defensoria Pública, todo mundo junto vai buscar a melhor solução para aquele problema específico. Então, o tempo é curto, eu fico muito empolgado quando eu falo dessas coisas, ele já mostrou ali, está com a plaquinha ali, eu não vou ser vítima dela, não, obrigado. Quem tiver perguntas para fazer, já pode ir escrevendo aí no papel, viu, gente, que eu sei que o debate aqui está caloroso, vamos ouvir também a doutora Jailda, também com a sua contribuição, é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, bom dia a todas e a todos, agradeço o convite e parabenizo a iniciativa a vereadora Michelle Collins, cumprimento a mesa na sua pessoa, uma honra estar com vocês, com os senhores e senhoras, com todos vocês, senhores e senhoras, que estão conosco também nessa luta pela proteção da infância. Quero chamar a atenção e destacar uma campanha que fazemos agora no mês de maio, A Infância Pede Amor e Proteção, é uma campanha que lembra essas duas palavras que são muito vinculadas à infância, amor e proteção, e nós encaminhamos a arte para diversos órgãos e empresas. E muitos aceitaram e estão divulgando em suas redes sociais, muitos, vocês verão, inclusive, em painéis de LED no Pina, também divulgando essa campanha, porque entendemos que o primeiro passo para solucionar um problema é, primeiro, reconhecer que ele existe. É um problema não só no mundo, não só no Brasil, não só em Pernambuco, mas também em Recife. Daí a importância de não apenas ter uma data mundial, nacional, estadual, mas também municipal. É para que cada um de nós voltemos os olhos para essas crianças e para esses adolescentes que são vítimas de tão graves violações a seus direitos, direitos que são garantidos internacionalmente, constitucionalmente, e que na Constituição há um mandamento que diz são prioridade absoluta. Então, diante desse mandamento constitucional, temos que nos voltar e parar tudo que estamos fazendo e nos dedicar com tamanha intensidade a essa proteção que cabe à família, à sociedade e ao Estado. Quando uma criança ou uma adolescente tem os seus direitos violados, todos nós falhamos. Família, sociedade e Estado. Então, a campanha traz esse convite para que nós entendamos que somos uma sociedade adultocêntrica, uma sociedade que valoriza a palavra do adulto em detrimento à palavra de uma criança ou de um adolescente que relata um caso de abuso ou de exploração sexual. Se uma criança ou adolescente ultrapassam todas essas barreiras do medo, da culpa, do constrangimento, do julgamento e ela chega a relatar a um familiar, a um professor, a um adulto de referência, essa palavra tem que ser levada em consideração. E aquela pessoa que for detentora dessa confidência, desse registro, tem a obrigação humana, mas também constitucional, de fazer os devidos encaminhamentos. Que encaminhamentos são esses? Família, professor, conselho tutelar, membro do Ministério Público. Esse trabalho multissetorial. Cada um de nós temos uma função. Se o professor recebe uma informação ou percebe um aluno que está cabisbaixo, sonolento, triste, choroso, conversar com essa pessoa e, num caso de relato, encaminhá-lo. Aos CREAS, aos conselhos tutelares que devem atuar para combater essa violação. E devem acionar o Ministério Público do Estado ou o Ministério Público do Trabalho, se for um caso que envolva a exploração sexual. Não existe prostituição infantil. Isso foi bem claro. Existem crianças e adolescentes com os seus direitos violados. Só existe prostituição quando há discernimento. E isso ocorre a partir dos 18 anos, nunca antes. Então, não há que se ter julgamentos. Por que não falou? Por que não relatou? Por que guardou tanto tempo? Porque a dor é muito forte. O adulto é muito forte. A palavra do adulto tem muito valor na nossa sociedade. Então, temos que, primeiramente, desconstruir isso dentro de nós. Uma criança que nos procura é um grito de socorro. Temos obrigação de ajudá-la. quero dizer que dia 18 de maio de 1973, uma menina de oito anos, Araceli Cabreiro Crespo, saiu da escola desacompanhada. e saiu e seguiu. Seguramente, várias pessoas viram aquela criança desacompanhada, mas ninguém fez nada para impedir, para identificar que uma criança na rua é uma criança em risco. Uma criança na rua desacompanhada de seu pai, de um responsável, é uma criança em risco. Então, Araceli teve um destino terrível. Ela foi estuprada, assassinada, carbonizada, corpo enterrado, e esse crime não teve solução. Então, nós temos que, a cada 18 de maio, lembrar desse sofrimento, dessa dor, e lutar para que não se repita, porém reconhecer que se repete. Todos temos conhecimento de um, por exemplo, de uma situação numa escola conhecida aqui da Zona Norte, em que um adolescente saiu, acompanhado por um adulto, e passou por diversas pessoas da sociedade, pessoas de bem, e que ninguém impediu esse trajeto, até que um pai parou seu carro naquele viaduto e cometeu um ato de heroísmo e salvou aquela vida, mas aquela vida poderia ter tido um trágico final, um final terrível, como teve Araceli. Então, essa campanha traz à nossa memória a dor da Araceli, a dor desses pais, desses familiares, mas também o reconhecimento de que muito precisa ser feito. E uma das formas iniciais, primeiro, reconhecer um problema, segundo, campanhas são importantes, audiências públicas são fundamentais para que a rede de proteção se conheça, como o doutor Guilherme falou, nós chegamos nos municípios e as pessoas não se conhecem, não se reúnem, então há necessidade de reuniões periódicas, reuniões periódicas para análise de casos, para encontrar soluções concretas para a realidade de cada município. Isso é fundamental. Existem situações que são novas, inusitadas, e nós não temos a resposta pronta. Então, se a rede se reúne, a rede municipal se reúne, e depois encontra a rede estadual e troca experiências de boas práticas, isso é transformação social. Eu sei que, algumas vezes, nós chegamos em locais e as pessoas fazem assim, é tão triste ouvir falar em violência sexual contra crianças e adolescentes, eu digo sempre, realmente, é muito triste falar sobre isso, mas é mais triste ainda para aquelas pessoas que vivenciam aquela situação. Então, há que se falar, há que se discutir, há que se dar espaço para que a mesa fale, mas que também os senhores e senhoras que estão na luta cotidiana tragam as perguntas e que nós possamos, de alguma forma, contribuir, e aí sim, poderemos pensar em verdadeira transformação dessa grave violação. Um dado que é importante é que muitos abusos sexuais e atos de violência contra crianças e adolescentes acontecem até os nove anos, porque até nove anos elas são ainda mais vulneráveis. Até 18 anos são sempre seres em condição peculiar de desenvolvimento e não nos cabe o julgamento de dizer, ah, ela entendia, ah, com certeza ela sabia, a lei é clara. até 18 anos é condição peculiar de desenvolvimento. São seres em formação. O que elas receberem, elas e eles receberem de nós, crianças e adolescentes, eles e elas nos devolverão. Então, aqui se trata de pensar que sociedade seremos. O que é que nós ofereceremos para as nossas crianças e nossos adolescentes, nossos, de todos nós? O que é que nós ofertaremos para essas crianças e adolescentes? qual é a proteção, qual o cuidado, até onde nós podemos ir nessa proteção? Quantas reuniões teremos que fazer? Quantos fluxos teremos que criar, mas não só criar? Fluxos de informação, fluxos de atuação, mais acompanhamento desses fluxos, publicização desses fluxos. Diante de uma denúncia, o que é que eu devo fazer? Eu, família, eu, professor, eu, conselho tutelar. Como é que a gente deve agir? Como é que a gente vai atuar? Então, é urgente que se façam esses fluxos, que esses fluxos de encaminhamento sejam conhecidos, que os assuntos sejam discutidos nas escolas, porque não tem promotoria de justiça em cada município, mas existe uma escola em cada município. Então, ali é o local propício para que esse assunto seja discutido. Quem melhor que os professores que formaram todos nós, que contribuíram para todas as nossas formações, quem melhor que os professores e as professoras para trazerem esse debate, para ajudarem a construir uma cultura de proteção, de não julgamento, de acreditar na palavra da criança e do adolescente. Então, esse momento, e eu peço que todos vocês se unam também, como fazem, no seu dia a dia, então, fico muito tranquila e de estar aqui com vocês falando sobre isso, que cada vez mais nós nos unamos nesse esforço comum de proteção dessa infância e dessa juventude e dessa adolescência. Contamos com todos vocês e agradecemos desde já. Muito obrigada. Muito bem. Nossa, que riqueza, não é? De conteúdo. A gente ficaria aqui escutando aqui vocês para aprender, porque fala a nossa língua do que a gente enfrenta no dia a dia. Mas eu passo a palavra ao doutor Darson, que é o gestor do Departamento de Polícia da Criança e Adolescente, da DPCA. Se quiser, eu sempre vou. Acho que... Dá para lá. Tá ligado? Primeiramente, bom dia a todos. Vereadora Michele Hollins, doutor Guilherme, meu amigo de infância, contemporâneo de colégio e nessa jornada de tantas lutas aí, abraçando a mesma causa. Doutor Renato, um grande parceiro do DPCA e da Polícia Civil. se não me engano, já foi até delegado, doutor Renato. É verdade. Então, não estou certo. Faz um tempinho, Guilherme. Você vai calcular a minha idade aí. Só na vara da infância, já está há 10 anos. Na magistratura, tem um tempinho também. basta dizer que ele, Guilherme, basta dizer que ele não vai ser atingido pela reforma de Bolsonaro. Não. Da Previdência. Mas, só para descontrair, então, o doutor Renato, no nome do qual eu saúdo todos os demais componentes da mesa e ao público. hoje o dia está bem incorrido, em virtude dessas datas. O mês de maio é um mês especial, porque é o mês que a gente consagra, não que os outros meses sejam menos importantes, mas é um mês de maio simbólico por tudo que a procuradora explicou aí na sua brilhante fala, que eu já tinha tido o prazer e a satisfação de ver outras delas. Ela sempre tem uma eloquência que até quem vem depois fica numa situação difícil, de tão bem que ela fala e carregada de emoção, inclusive, parabéns. Então, é um mês que a gente tem esses desafios, porque é um mês que é consagrado à prevenção, eu gostaria de falar na frente, ou prevenção, e o enfrentamento ao abuso sexual, à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao tráfico de crianças e adolescentes. Minha amiga Jeane está há muito tempo lá na SDS, nessa área também, é uma guerreira nesse assunto. Está aqui Gisele, trabalha comigo lá no DPCA, chefe da unidade nossa de apoio técnico, eu tenho muito carinho, porque é a nossa unidade que a gente diariamente dá palestras sobre vários temas, e esse mês, a pedido meu, a gente está fazendo 100% das palestras sobre prevenção, abuso e exploração sexual para crianças e adolescentes. É uma palestra voltada para os alunos e para os docentes, principalmente para tentar impedir que isso venha a ocorrer. Sabe que é impossível impedir que ocorra, mas que pelo menos a gente minimize isso, ou descobrindo rápido, porque muitos casos ainda não são trazidos ao nosso conhecimento, não chegam ao doutor Guilherme, não chega ao doutor Renato, não chega ao Ministério Público, nem à Polícia, nem ao Judiciário, é uma pena, mas a gente tem casos aí de abusadores contumazes, abusadores que abusam várias vezes da mesma criança e abusadores que abusam de várias crianças. Hoje mesmo prendemos dois estupradores e o doutor Renato, como também o da Segunda Vara, tem sido muito sensível às nossas solicitações, quando a gente vê a necessidade da decretação das cautelares, principalmente das prisões preventivas, para realmente tirar aquele abusador, aquele estuprador da rua. Ele citou aí um avanço da lei que é a questão do estupro de vulnerável, em que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal é equiparado ao estupro. A gente tem muita dificuldade nesses crimes, porque, como vocês sabem, são crimes bárbaros, a gente tem violências de toda a ordem com crianças e adolescentes, mas aquela que mais nos choca é a violência sexual. É aquela que deixa mais sequela, que deixa mais trauma na criança. As outras também deixam, mas essa é aquela que, na minha opinião, é a mais grave. E, muitas vezes, esses crimes, eu diria até que, na maioria das vezes, eles não deixam vestígios. Além desse covarde, abusador, não fazer isso na frente de ninguém, ele faz quando não tem ninguém por perto, ele, muitas das vezes, não deixa vestígio, porque não há a conjunção carnal, e não há testemunhas, a maioria das vezes, e, pasmem, a gente tem um percentual altíssimo de pessoas próximas, pessoas que têm relação com aquela criança, pessoas que a criança até confia. e a doutora falou uma coisa, até nove anos, até dez, onze, que ela, tem vezes, a criança não sabe nem o que está acontecendo, minha gente. Ela nem tem noção de que está sendo abusada. A gente pegou inúmeros casos aqui, de pastores, de professores, de padrastos, de irmãos mais velhos, de vizinhos, de pais biológicos. Pai, pai, é uma coisa impensável para pessoas normais, mas a gente, infelizmente, se depara com a situação. Pais que abusam dos filhos, das filhas. Então, esse mês é um mês em que a gente, hoje mesmo, eu já amanheci no Bom Dia Pernambuco falando sobre isso. Estou aqui, assim, um prazer imenso estar aqui, ouvindo, me enriquecendo mais ainda. E, a gente realmente, isso é uma luta que precisa ser de todos. Se a gente tem prioridade, as crianças e a proteção delas é a prioridade da prioridade. Então, nas nossas palestras, a gente se volta aos docentes, aos alunos. A criança dá sinais quando a criança está sendo abusada. Ela dá sinais. Cada criança reage de uma forma. Nem toda reage da mesma forma. Algumas ficam mais arredias, outras ficam querendo dormir, outras não querem sair de casa, outras ficam violentas, outras, elas repetem o que elas recebem, o que elas sofrem, elas repetem com inocência, às vezes com bonecos ou com outras crianças. Mas, aquele pai observador, aquele pai cuidadoso, ele vai perceber que há uma mudança no comportamento padrão que seu filho tinha. Então, a criança, ela dá sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo com ela. então, é muito importante que os pais conversam com seus filhos, dialoguem, monitorem seus filhos, são muito pequenos, são crianças de pouca idade, muito pouca idade que são vítimas. Vejam com o que eles se relacionam, o círculo de amizade deles, que conteúdo eles assistem, o que é que eles estão acessando na internet. Isso é importante. Criança precisa de orientação também. Eles são... Então, a gente vê casos de pessoas que se passam por adolescentes, se passam por colegas, e são pessoas puras, são vulneráveis, como a lei mesmo fala. Então, são fáceis de serem ludibriadas, de serem atraídas, de serem... São inocentes, são anjos. E têm sido vítimas de crimes horrendos, crimes bárbaros. No que diz respeito a esse tema ainda, eu queria até aproveitar o incêndio para convidar todos no dia 24, a gente vai ter um evento com vários parceiros de rodoviária, Corpo Bombeiros, algumas ONGs, Instituto Lúcia Ferraz, a SDS, no Marco Zero ali. Na verdade, não é no Marco Zero, é no Boulevard, na frente do Marco Zero, aquela rua aqui. Agradecer até o apoio da Prefeitura também, na Rio Branco, onde a gente vai dar palestra, vai dar dicas de prevenção, falar também, porque é um mês também de alunos, ilusão à prevenção, ao desaparecimento de crianças, onde a gente vai, a gente prepara pulseiras, onde a gente tem usado Semana Santa, lá em Fazenda Nova, Carnaval, locais de grande aglomeração, então a gente fez uma cartilha também com dicas de prevenção e de como agir quando a criança desaparece, aquela lei da busca imediata, entre outras coisas. A gente está fazendo a orientação disso e dicas para prevenir também o abuso sexual e como proceder quando isso for identificado. Então, todos convidados, dia 24, às 8 da manhã, lá no Recife Antigo, e para encaminhar já a minha fala para a conclusão, eu queria dizer aqui, eu queria pegar um gancho aqui na fala do doutor Renato, que, repito, tem, reiterar aqui a admiração que a gente tem por ele, como também pelo doutor Luiz Carlos, que é um parceiro nosso. O DPCA, ele, a gente está sempre na, ou pelo menos tentando, está na vanguarda. Essa é a minha segunda passagem pelo departamento, eu estou como gestor há um pouco mais de dois anos, mas já fui titular da DECA, Delegacia de Crimes contra a Criança e Adolescente, também por três anos, em 2005 a 2008. Sou delegado desde 1998. E nós somos o primeiro departamento de Polícia da Criança e Adolescente do Brasil. Fomos criados em 1993. Eu não sei se os senhores sabiam disso. Então, a gente tem um histórico grande de serviço prestado também com apoio de todos os outros atores da rede de proteção. Aí eu queria dizer aqui ao doutor Renato, que eu concordo com ele em parte, que realmente a lei precisa ser cumprida. Até o próprio judiciário também demorou um pouco para poder se preparar para atender como a lei previa. Até o próprio doutor Luiz Carlos disse. Foi criado um grupo de trabalho, a gente nem conseguiu ainda se reunir. Foram indicados dois delegados, eu e Ademir, que o senhor conhece também, para participar do grupo de trabalho, mas a correria é tão grande do judiciário, da gente, a gente sabe das carências de meio de todos. Mas, realmente, isso precisa evoluir mais. Eu concordo com o senhor que tem alguns pontos da lei que ainda não estão sendo cumpridos, mas eu queria esclarecer algumas coisas. O legislador foi sábio e isso precisa ser feito, mas não só em Recife, no Estado todo. Então, a gente precisa evoluir tanto na Polícia Civil, a SDS, a Polícia Civil, como também o próprio judiciário se preparar, como ele está, se preparou aqui, aquela sala de depoimento de acolhedor, que o senhor foi até nomeado como coordenador, não foi das duas, eu vi o ato da Oficial. São cinco juízes à disposição. Isso. Então, muito bom, isso precisa ser realmente replicado para todo o Estado. A gente passou por uma fase de adaptação, doutor Renato. E o legislador foi sábio, e a gente concorda em que não deve haver revitimização. E ele foi sábio também ao prever a escuta especializada, que é o que está ocorrendo apenas, a escuta especializada que está ocorrendo nas unidades do IPCA, e não depoimento especial. A gente não está tomando depoimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, desde a vigência da lei. Está se falhando, quer dizer, porque a partir do dia de hoje, todos os casos que chegarem de violência sexual lá estão sendo solicitadas ao Ministério Público depoimento especial em sede de antecipação de prova em sede judicial. Então, a partir de hoje, lá o senhor vai receber. Essa medida foi decidida na reunião na quinta-feira, realmente a gente precisava colocar em prática isso. Então, eu já mandei um ofício para, posso até mandar uma cópia para o senhor, mas já mandei para o doutor Padua, que ele deve, porque ele foi provocado pelo doutor Luiz Carlos Figueiredo, coordenador da Infância e Juventude. Então, simultaneamente, porque precisa explicar, a escuta, claro que a gente entende, o doutor Guilherme, a gente conversa muito, o doutor Salomão Aziz, inclusive ele concorda que deve ser feita assim, a escuta especializada não é um depoimento, é algo muito sucinto, que a legislação prevê, que a polícia pode fazer, que nem o delegado, está aqui, Gisele, que ouve, é uma técnica que foi capacitada, inclusive pelo TJ, que é o relato sucinto, com o objetivo de cumprir a sua finalidade, que é saber o que houve. A partir dessa escuta, é que vai se nortear as providências que a gente vai adotar, que são várias cautelares que vão, desde o flagrante, a uma medida protetiva, aquelas providências que estão alincadas no artigo 21 da lei 13.471, a escuta especializada está prevista no artigo 7º e o depoimento especial no artigo 11. Então, assim que chegar o caso, por que é que ocorre? Muitas vezes, porque a realidade, vou terminando já, porque a realidade, assim, claro que a lei tem que ser cumprida, mas o doutor Renato foi delegado e é um brilhante juiz, que o dia a dia não é tão simples como o papel frio. Eu já cheguei, peguei casos lá, da mãe inventar que o pai estava usando da filha, porque o cara traía ela. Depois, quando a gente conseguiu, com a habilidade de Rose, que fez curso no Rio Grande do Sul e tal, ela consegue, ela tem técnica para extrair a informação da criança de maneira sucinta e aquilo não vai para o inquérito, o que vai é um relato da técnica, ela faz um relatório técnico, aquilo é que vai para o inquérito, certo? Porque muitas vezes chega lá a criança com uma manchinha, no, no, vou falar aqui, uma manchinha na vagina, que às vezes nem o pai sabe, a menina não quer falar. Então, precisa saber se aquilo foi um acidente, se foi um abuso, de maneira muito sucinta. O depoimento especial está sendo solicitado a partir de hoje em todos os casos, 100% dos casos, doutor Renato, que vai ser feito como a lei manda, isso sim, aí vai um depoimento com o candidatório, com o promotor, o delegado pode participar também, e o resto das providências, em qualquer fase do procedimento investigatório, pode ser tomado como a lei prevê. Então, às vezes, a gente precisa ouvir a criança, como nesse caso, a mãe inventou, a menina parecia aquele guia turístico de Olímpio, que você sabe que ele começa a falar, se você interromper, ele tem que voltar para o começo. Você fala, aí ele não pode interromper, porque é aquilo ali. Então, a menina parecia uma gravação, ela ficava repetindo a mesma história. Quando o Rose foi por outra técnica, a menina disse, não, a mamãe disse que papai fez isso, isso e isso. E aí, ao chamar a mãe, confrontar ela, ela admitiu, pegou o cara, resumindo, o cara era um cachorro como marido, mas não abusava da menina. Então, a gente se depara com casos dessa natureza também. E para... Então, às vezes, eu não sei como é que vai ficar o fluxo lá, porque eu sei que o judiciário, a sua vara abarrotada lá também, quanto tempo vai ser ouvido. Mas vamos supor que o senhor consiga dois dias por semana. Eu não sei se vai conseguir todo dia, porque a gente recebe lá todo dia e já toma as providências na hora. A gente não deixa a criança sem haver a escuta especializada, que é bem sucinta, rápido, não é o depoimento. Mas vamos supor que chega numa sexta e só vai poder ser ouvida, vou falar um prazo rápido, viu, doutor Renato, na terça-feira. Vamos ver. Chegou sexta, só amanhã ia ser ouvida. Nesse período, o senhor está disse melhor do que ninguém, essa criança pode ser abusada de novo, outras crianças podem ser abusadas, esse cara pode ameaçar os pais ou a criança, essa criança mudar a versão, a gente já se deporou com inúmeros casos assim, ela diz uma história quando muda, porque foi ameaçada e aquela ameaça para a criança é real, então ela pode mudar. A gente pegou o caso de pastor, de outras pessoas, de professores daquela criança que abusavam de nove, dez crianças. Então, inclusive o doutor Renato decretou a prisão e prendeu na Paraíba. A gente agora foi também buscar dois que o Tribunal de Justiça pediu para tirar do lar o doutor Eurico, a gente deu apoio também no outro estado. Então, nesse período, a gente tem algumas cautelares, inclusive flagrante, que a gente pode ter que fazer, ou a prisão temporária ou preventiva. Então, várias providências que a gente vai tomar a partir daí. Agora, eu quero só dizer que, simultaneamente, a chegada, o relato inicial, que vai chegar ou com o conselho tutelar, ou o pai, ou um professor, ou um vizinho, a gente já vai solicitar o depoimento especial em sede de antecipação de prova, sem prejuízo das outras medidas, perícias, ouvi-pades, ouvi-outras testemunhas. E, então, e torcer para que isso a gente consiga. Eu tenho cobrado do chefe de polícia, do doutor Joselito, pedir aqui a Giane, que é assessora do doutor Padua, para ver se a gente consegue implantar isso no estado todo. A gente já está conseguindo implantar em algumas delegacias do interior as salas acolhedoras, como a lei prevê. O ambiente acolhedor já tem em Caruaru, já tem em Bisejo, mas, realmente, a gente vai precisar pelo menos uma em cada sede regional, em cada seccional das 26 do estado. Então, era isso que eu queria dizer, colocar o DPCA à disposição, dizer que, além da criança vítima, a gente também trabalha com o menor infrator, com o adolescente infrator, que fica no complexo lá com o doutor Renato, que também é um desafio muito grande, a gente precisa recuperar. Esses menores são a gênese da sociedade. A doutora falou uma coisa que eu achei brilhante, o que a gente der a eles, a gente vai receber de troco. E eles são o futuro. A gente está passando, daqui a pouco são eles que, então, eles vão ter o futuro. Então, o que sociedade a gente quer? Então, fica essa reflexão e eu queria agradecer aqui a todos e colocar o DPCA à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado. Doutor, só um esclarecimento. nós só temos quatro delegacias no Estado, não é isso? E essas salas acolhedoras, elas só podem ter onde tem a delegacia? A sala acolhedora é um ambiente em que a criança se sinta protegida, que seja mais confortável para ela. Ela não pode se misturar com outros ambientes, com outro público. E a escuta, não o depoimento, o depoimento não pode ser tomado na delegacia, está se tomando ainda. não pode. Aqui no Recife, no final de semana, porque não tem mais plantão de menor vítima por causa da carência de meios. Infelizmente, a Polícia Civil não tem mais plantão de menor vítima. Não é uma pena, mas assim, isso não cabe a mim. Então, foi feito um TAC com o Ministério Público e a Delegacia da Mulher está atendendo. A gente teve sábado um caso, foi acionado no sábado e tive que entrar em contato da Delegacia da Mulher porque a menina não podia voltar para casa porque estava sendo abusada do pai. Então, a gente teve que mandar uma viatura da Delegacia da Mulher lá e a gente não tem plantão de menor vítima, só tem plantão de menor inflator porque o fluxo é muito grande. Então, essa sala acolhedora precisa do ambiente e do técnico. A gente treinou oito do IML porque o médico quando faz a perícia, muitas vezes ele fazia perguntas inadequadas ou às vezes não perguntava o que devia perguntar porque para o exame não pode fugir como o artigo 7º fala, não pode fugir do objetivo da sua finalidade. e o tribunal treinou também algumas pessoas no interior e na metropolitana toda hoje tem gente treinada. Então, tem que ter o técnico capacitado e a partir daí solicitar à justiça o depoimento especial. Solicitar, no caso, desculpe, ao promotor e esse concordava requerer a antecipação de prova do depoimento especial. Então, a sala a gente realmente precisa isso expandir para todo o Estado. Posso adicionar um recorte então? A escuta qualificada não é uma atuação privativa nem de promotor nem da delegacia nem de juiz. Se a gente estiver num município em conceito tutelado com estrutura com toda a equipe formada pedagogo, psicólogo agência social ou até mesmo uma pessoa sem a formação mas treinada para esse escuta qualificada que é especializada. É da rede de proteção. É, como se fosse uma fumaça para autorizar a investigação. Vou dizer um caso concreto só não vou dizer a função mas vamos supor que uma criança ventile está sendo abusada por um pelo pai que é detentor de foro privilegiado. Então, eu defendo que pode ser feita essa escuta em qualquer rede de proteção. Não precisa da autorização do superior hierárquico para deflagrar essa escuta. E a gente está esbarrando agora aqui num estado é justamente nessa interpretação nessa falhazinha ou má interpretação da lei ou a demora na implementação que é justamente esses casos em que a doutora Jair já falou a criança ela sinalizou a equipe de proteção já tem que dar o norte para se nessa fala na escuta ela começar a soltar de maneira a gente tatua toda a rede para dar justamente antecipação de prova para ela ser ouvida uma única vez. porque se ela for ouvida nessa última vez ela não se revitimiza porque a própria contar da história ela vive aquele momento várias vezes então a revitimização também que a gente pensa ela relatou não fala mais e vamos supor que ela não fale porque existem situações que a vítima ela entra em todo o sistema e ela se cala então o que a gente tem que convencer também no caso do Tornadão graças a Deus é o princípio do livre convencimento do magistrado se nós temos no processo instruído o pai confessa tem a perícia no caso que deixa a perícia tem a prova testemunhal e tem todo o contexto psicológico para que se ouvir esta criança então é justamente que a gente tem que trabalhar esse tipo de preconceito também dessa insistência de que só a vítima pode trazer elementos para convencer o magistrado diante de outras as provas tão contundentes quanto então nessa linha de fluxo nós estamos trabalhando há anos com o judiciário participação de Márcia e doutor Luiz Carlos com o pessoal da polícia é justamente essa construção porque no sistema de garantia de direitos claro que o judiciário não enxerga porque a SDS tem uma estrutura melhor do que a parte protetiva que seria os conselhos tutelares porque se nós tivéssemos uma equipe em todos os conselhos tutelares ou pelo menos uma equipe regional muitas das situações não é só de abuso de próprio acolhimento que ele falou a gente deixaria de sofrer essas crianças porque o acolhimento muitas das vezes a gente pensa que está protegendo e está desprotegendo só para complementar doutor Guilherme foi perfeito a lei fala do artigo 7 que as escutas especializadas poderá ser feita em qualquer órgão da rede de proteção não é Guilherme? qualquer órgão da rede de proteção mas por exemplo se a história chegar já bem redonda no conselheiro tutelar e ele levar ao promotor não precisa nem passar pela polícia o promotor já pode requerer antecipação de prova ao final aquele áudio o CD o juiz e o promotor mandam para a delegacia para se instaurar o inquérito quando eu falo porque muitas vezes a maioria das vezes a porta de entrada é a polícia muitas vezes é o primeiro local que chega mas não é a necessidade que seja na polícia é qualquer órgão da rede de proteção então chegando havendo elementos para lógico repito não é um depoimento não tem as formalidades no depoimento é aquela como o doutor Guilherme disse é aquela fumaça essa história procede tem fundamento então a partir dali a polícia claro tem mais estrutura e facilita porque a própria lei já diz autoridade policial irá requerer ao membro do Ministério Público certo e este representará ao membro do Ministério Público que este irá requerer antecipação de prova através do depoimento especial mas é qualquer órgão da rede de proteção muito bem eu queria só registrar aqui que nós temos o senhor falou sobre a questão das crianças da pulseirinha nós temos essa lei municipal aqui em Recife que dispõe sobre a utilização da pulseirinha de identificação então hoje é lei em Recife para que todos os eventos que envolvem crianças os eventos infantis elas possam usar essa pulseirinha para identificar então é bom a gente poder divulgar isso também porque às vezes a pessoa faz um evento planeja e não pensa nisso e isso é bem pertinente e também nós temos uma lei a 18.003 de 2014 que dispõe sobre os órgãos do sistema municipal de saúde e educação da cidade do Recife que deverão informar aos juizados as delegacias o envolvimento de crianças porque às vezes essas crianças elas chegam até o serviço de saúde ou dentro da própria escola e não existe aquele comprometimento não tem nada a ver comigo de repente de avisar então existe essa lei também na cidade do Recife que esses órgãos precisam avisar mas a gente claro precisa fazer todo o trabalho não ainda não ah eu vou procurar saber então essa daqui já é lei desde 2014 só em Recife muito bem vale a pena a gente poder também se apropriar disso como foi dito aqui pelo nosso doutor juiz tão sabiamente que são muitas leis mas as leis precisam tomar vida não é doutor eu queria passar a palavra para a doutora Cândida bom dia a todos e a todas cumprimento a mesa aqui na minha querida vereadora Michelle Collins que tenho uma empatia muito grande com ela conheço o trabalho dela de salvar vidas e isso é uma motivação para mim cuidar de uma cidade feita em Recife não é fácil eu vou pegar um minuto falar um pouco da instituição Adobem Adobem é uma ONG que é formada por todos os tipos de profissionais e a gente tem o dever o objetivo de não só levar alimentos e materiais para as pessoas carentes mas levar muito amor e carinho que é o que mais por incrível que pareça elas nos pedem me dê um abraço não é isso? e temos instituições de acolhimento daquelas crianças que já foram retiradas dos patro-poder são instituições que não são divulgadas porque os pais não podem saber e Adobem está lá para ajudar são crianças que não só teve maltratos como apanhar como ser estuprada também então a gente cuida com muito carinho dessas crianças porque a gente vê como o doutor falou são nossos futuros são nossos bem maior se a gente não cuidar quem é que vai fazer isso? isso na forma da Adobem na forma hoje estou diretora executiva de controle urbano sou professora universitária e sou professora voluntária de jovens que não tem condições de pagar um curso para fazer concurso público então lá eu ensino para eles a administração pública que é o meu forte convivendo com todos os órgãos aqui eu posso dizer que sim conheço aí o Ministério Público do trabalho a questão dos juizados já trabalhei em conjunto com o Ministério Público doutora Rosa Salvani que era na época ela fizemos um trabalho gente de excelência na Boa Viagem falar aqui na Boa Viagem porque o espaço público bem cuidado é objeto de revitalização a criança sendo afastada daquele trabalho e seja que a gente coloque alguém para cuidar os cuidadores enquanto a mãe trabalha porque a mãe não tem com quem deixar aquela criança mas o poder público tem que estar presente para tirar aquela criança e cuidar enquanto a mãe trabalha então fizemos isso na orla com a auditora estou esquecendo o nome dela mas uma auditora muito boa do trabalho junto com o Ministério Público inclusive elas foram na praia da Boa Viagem certo então vários finais de semana montamos uma tenda que recolhemos as crianças dos barraqueiros fixos e lá eles tinham uma programação de de criação de de uma lúdica né enquanto os pais trabalhavam até cinco horas da tarde porque não pode ficar além de cinco horas da tarde isso é norma né criada pelo controle urbano também em compromisso com o Ministério Público todos os eventos da nossa cidade que tem autorização no espaço público é determinado que não pode haver a exploração nem do trabalho nem sexual e nem vinda bebida alcoólica para menores e aí é o nosso trabalho incansável quase todos os domingos eu estou presente aí ótima essa ação que vão fazer no Recife Antigo né é ontem mesmo tivemos o passinho né jovens adolescentes praticamente não tinha nenhum de maior passinho tudo bem é a música é cultura tá bom mas daí alguns se utilizam disso para fazer guerra entre gangues aí lá vem a briga lá vem a confusão eu no meio apartando vocês estão aqui para dançar não estão para brigar eu sou eu sou da rua eu vou mesmo vou atrás tomo cola tomo bebida alcoólica pergunto onde mora levo tenho uma dificuldade com o conselho tutelar não das pessoas em si dos conselheiros mas da própria lei vereadora porque a lei impede que ele vá ao local comigo e vê a situação das crianças e dos adolescentes eles querem que eu ponha tudo dentro de um carro e leve para o o conselho que é lá na Gevasio Pires o grande problema eu encho o carro tem boquinha não bota tudinho no carro chego lá os jovens são de Jaboatão são de São Lourenço são de Cabo não atende só atende Recife e eu fico lá rodando com os jovens o que é que eu faço vou levar em casa não vou deixar um jovem que estava bebendo ali então é uma responsabilidade muito grande que controle urbano vai além da missão que ele tem que é cuidar do espaço urbano porque existe essa preocupação gente se a gente não fizer nada por esses jovens não há ninguém que faça porque eu já tive situação vereadora de chegar em uma casa está a mãe embriagada o pai embriagado e o jovem dizia eu não quero entrar na minha casa no coque entrei dentro do coque saí cadê fulano quem é o pai desse menino sem uma polícia sem uma guarda municipal mas já fiz isso no âmbito no âmbito da ação eu quero tirar aquela pessoa de lá de dentro é difícil então eu acho que se não for esforço realmente coletivo e a gente começar a fazer políticas públicas para esses jovens entendeu porque são bons já conversei com aqueles que ficam lá no cais do recife antigo eu não vejo assim porque polícia não vai para junto a senhora sabe que eu não tenho prego na língua polícia não vai para junto porque eu digo eles estão bebendo e daí não é crime não é crime polícia militar não vai para junto mas é crime tem que explicar que é crime é mas não adianta não vai certo guarda municipal não pode chegar junto porque eles dizem não me toque aí eu vou eu vou já fui eu tenho inclusive procurei as fotos aqui para mostrar mas já fui conversar com eles eu disse por que vocês ficam só aqui nessa região é o divertimento da gente vejam onde chega o nível desses jovens e o que é que vocês querem de atração aqui uma disse eu quero MC a maioria disse não eu sou do conservatório eu queria trazer meu violino e tocar aqui né o outro tocava violão entendeu então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber o que eles querem eles queriam uma atração e não era uma atração que trouxesse uma negatividade gente eles eram do conservatório e ninguém sabia disso né então a gente precisa dessas políticas públicas e urbanas cuidar do espaço urbano para poder esse jovem sair dessa miserabilidade na verdade porque eles tem conhecimento eles estudam mas estão ali porque não tem para onde ir estão ali porque os outros também estão então a gente tem que ouvir os jovens a gente tem que saber o que eles querem certo então eu como professora universitária eu tento ser transformadora porque eu digo a ele isso olha eu vou me aposentar vou lá para dentro dos matos não quero mais ser urbana não e vocês vão assumir o país vocês vão assumir a cidade né então vamos focar ter foco né eu tenho são cinco turmas eu tenho mais de 500 alunos fora essa esse pessoal que eu dou aula voluntária então assim gente é um esforço coletivo que deve ir adiante e a gente pegar esses jovens como teve lá o passinho conversar com eles certo e incutir de alguma maneira a bondade o amor e a transformação deles porque eles tem capacidade sim é isso aí minha mensagem obrigada passa a palavra a doutora Gisele bom dia só um minutinho perdão eu queria registrar aqui que a Secretaria de Drogas de Recife também está aqui o pessoal da Secretaria veio participar e o doutor está falando aqui né sobre essa questão de ser crime né que tem que informar e a Prefeitura tem feito esse trabalho através da Secretaria doutor eu tenho acompanhado de ir nos lugares colocando placas né falando avisando colando adesivos mais assim intensificamente no Carnaval no São João nessas datas específicas mas que sempre estão fazendo isso é muito importante né a população saber disso e cobrar eu mesma quando eu estou no lugar eu vejo se eu vejo um jovem bebendo eu chamo eu não falo com jovem com adolescente não porque né eu procuro o gerente procuro o dono do estabelecimento e falo porque é um absurdo isso e a gente enquanto cidadão a gente pode fazer essa intervenção sim vender a bebida alcoólica a criança é crime quem está vendendo está cometendo crime bom dia missionária posso ficar de pé né porque realmente aqui não dá para enxergar não eu vou me ater na fala na parte de prevenção porque doutor Darlison ele falou de forma tão bem pontual em relação a atividade típica da polícia civil que é da investigação no eixo que a gente trabalha lá no apoio técnico que é da escuta especializada ele já falou e eu vou colocar aqui o foco no programa prevenção legal que para alguns a gente não até não conhecem né como foi colocado aqui na mesa a rede às vezes o que é muito deficiente é não saber o papel de cada membro da rede de proteção do sistema de garantia de direito e a gente já faz esse trabalho nas escolas mas a gente coloca aqui não somente nas escolas a gente trabalha com toda a sociedade civil o programa ele se chama prevenção legal só que não está pegando aqui e a gente dentro desse eixo aqui de apurar os crimes a gente também faz o trabalho preventivo e como foi colocado aqui a gente vai focar no trabalho preventivo da gente tá esse é o cronograma lá do dpca o organograma do dpca que tem três unidades que é de apuração dos atos infracionais dos adolescentes em conflito com a lei que é ali no cica que é o centro integrado da criança e do adolescente tem a unidade que trabalha com a investigação de crimes cometidos contra criança e adolescente e tem a unidade que eu estou à frente que trabalha justamente com a escuta especializada e com o programa prevenção legal essa é a logo da gente tá que é o programa prevenção legal e a gente está de segunda a sexta em todas as escolas está aqui a roçana que ela é a coordenadora do neve está silvinha também que é a coordenadora do tacarona social está antônio do movimento pro criança são parceiros que diariamente a gente não trabalha somente com escolas eu queria aqui agradecer também a presença de Divaldo ele estava aí ou já foi acho que já foi ele foi presidente do CEDCA do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente é uma pessoa que realmente deu muito apoio a gente quando a gente estava com representação e hoje o doutor Darlison é um membro da Secretaria de Defesa Social e é uma pessoa que trabalhou no Conselho Tutelar e hoje ele trabalha no Fórum de Proteção da Criança e do Adolescente e o que é que a gente faz o plano de ação da gente tá fortalecer as parcerias é importante a gente saber como foi colocado o papel de cada membro do sistema de garantia da criança e do adolescente recentemente a gente está construindo com a liberdade e a autonomia que o doutor Darlison nos dá uma rede de proteção quando chega no DPCA a gente vai articular com a rede de proteção e já passar o caso tanto de criança vítima quanto da família e testemunha por cerca que é o centro especializado de referência de proteção da criança e do adolescente que fica no Lessa de Andrade para ser acompanhado a criança muitas vezes ela não tem uma condição financeira a criança não tem uma condição emocional psicológica então ela vai ser ali articulada para a rede veja o cerca fica de lado do DPC a Madalena que é a sede do departamento quando ela chegar ela vai ser acolhida nesse escuto especializado mas a gente entende que essa função típica da polícia não pode ficar aí então a gente vai articular com a rede e já está funcionando né doutor já está bem funcionando só que a gente precisa só afirmar e a gente até pede uma ajuda viu missionário em relação a colocar isso de forma tão legal no papel só para acrescentar quando a criança ou adolescente chega vítima de uma situação dessa grave a situação dela na maioria das vezes é de muita vulnerabilidade ela é muito carente tem todo tipo de carência então quando a gente encaminha essa criança ela às vezes precisa de atendimento médico que vai desde o coquetel anti-HIV a uma uma pequena intervenção cirúrgica a atendimento psicológico então isso realmente estava faltando e o Gisele participou de várias reuniões eu participei também então a gente conseguiu esse apoio então lá que vão ver que medida é importante aquela medida emergencial mesmo que vai do atendimento médico clínico mesmo ao atendimento psicológico então isso vai além até do trabalho policial mesmo e muita gente não sabia que o DPCA fazia isso também então muito bem observado Gisele aí a gente tem que sensibilizar toda a rede de proteção e as sociedades em relação às temáticas que eu vou colocar o acolhimento versus ação social que vai ter algumas imagens e aqui as temáticas que a gente trabalha nesse programa é enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente enfrentamento às drogas e suas implicações legais como foi bem colocado por doutor Darlison como esse é o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual em todas as instituições que nós estamos com parceria a gente está abordando essa temática a gente trabalha com os aspectos legais sobre o bullying o cyberbullying o estatuto da criança e do adolescente e aqui ó e atos infracionais o objetivo das ações é articulação e integração agora veja com foco na temática na família porque a família ela precisa ser amparada a família como foi também colocado ela precisa ser acolhida nessa sala de acolhimento que a gente tem lá no DPCA a gente tem uma brinquedoteca e tem a sala das escutas especializadas a gente está construindo um projeto né doutor para essa sala ser mais lúdica para a recepção tanto das crianças quanto das testemunhas e da família e a gente trabalha com parceria com a sociedade civil com institutos com ONGs a gente faz muitas ações em relação a isso valorizar principalmente os laços de afetividade não é porque a gente é polícia que a gente não tem acolhimento e a gente tem que trabalhar com amorosidade a gente tem que trabalhar com a boa escuta eu acho que é preponderante a gente como profissional de segurança pública o acolhimento e o saber ouvir porque não é qualquer policial que ele sabe ouvir e é nesse momento de tamanha frustração de tamanha dor na alma especialmente na alma que muitas vezes a violência sexual não deixa marcas físicas mas deixa aqui e são traumas transgeracionais hoje não aparece mas amanhã com certeza vai aparecer e aqui falando especificamente do 18 de maio que a gente fez um projeto pioneiro de sensibilização com gestores e coordenadores com a participação do NEV que está também a IGAR aqui e que os gestores das escolas municipais foram capacitados para saber recepcionar essa criança e esse adolescente quando forem vítimas de violência e aqui são algumas imagens tanto quanto a gente já foi com pais aquele é um momento de capacitação de gestores e professores no DPCA nós fizemos já ações no no metrô a gente já trabalhou com um projeto e como foi colocado a gente não trabalha somente com órgãos governamentais a gente trabalha com sociedade civil a sociedade bíblica do Brasil a gente trabalha entendo que o país é laico mas a gente entende que valores a gente precisa plantar na sociedade e a gente dentre as temáticas a gente também faz a distribuição de materiais que falam de valores para as crianças de acordo com a temática que a gente trabalha a gente trabalha aqui foi em Terra Vermelha doutora Carmela que ela já foi a coordenadora do Disque Denúncia eu queria muito que ela estivesse aqui inclusive eu coloquei tá em Caruaru ela nos convidou e a gente foi para um projeto ministerial dela lá em Terra Vermelha foi ótimo porque ela realmente esse sitiozinho dela foi uma benção aqui foi uma ação que o doutor Darlison colocou na praia de Boa Viagem e a gente fez ali no Praia Sem Barreira no ponto que a gente tem como parceiro o Corpo de Bombeiro Militar então é uma ação que não tem uma autoria mas que a gente trabalha em parceria junto com o Corpo de Bombeiro Militar com a Prefeitura do Recife e como ele pontuou agora no dia 24 próxima sexta-feira junto também do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas a Prefeitura vai trazer alunos da rede municipal para o Boulevard ali da Rio Branco e a gente quer dar publicidade às ações da polícia como órgão também de prevenção neste eixo de proteção não somente de defesa ações em Paulista que a gente também fez na praia lá de Paulista por quê? porque o DPCA tem uma circunscrição na delegacia de Paulista tem em Jaboatão também a gente queria ter perna para conseguir atender todo o Estado mas infelizmente por uma questão logística a gente não consegue aqui a ação desaparecidos como eu coloquei o material que a gente recebe a ação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que a Jeane coordena que a gente fez no Barque da Jaqueira foi junto da PRF LBV Polícia Federal então vocês veem que não é só caso de polícia que a gente trabalha a gente trabalha com a PRF a gente trabalha com a Polícia Federal e quando a temática se trata vinculada a criança e adolescente a gente trabalha com a rede de proteção também aqui a gente fez uma ação no Shopping Tacarona na sexta-feira ou quinta-feira passada com autorização de Silvinha e de Rose que está aí no kiosque do Tacarona Social e a gente está fazendo a divulgação do trabalho da gente isso aqui foi no Tacarona Social que Silvinha coordena e atende toda aquela comunidade de Santamaro e a gente falando justamente sobre a temática de abuso e de exploração sexual aqui são as escolas que a gente trabalha tanto com o governo presente e ali já já a gente vai passar todos aqui esse é o material que nós construímos para a campanha desse ano que é Liberte-se sobre a violência sexual e a gente faz essa distribuição nas escolas isso aqui é junto da Prefeitura do Recife que vai estar também presente na campanha e na ação do dia 24 isso aqui é a camisa já que foi criada por Jeane ela deu toda é como eu estou dizendo não há um protagonismo todos somos parceiros e cada um colabora da forma que aqui a gente trabalha com a estação do governo presente de Afogados Santa Amaro Ibura Cajueiro Jaboatão Caruaru e Paulista Paulista é a mais recente infelizmente a gente ainda não conseguiu atender o governo presente lá de Petrolina mas todos dentro da proteção dentro da prevenção a gente trabalha então quando há um tipo de crime na escola ou no entorno da escola semanalmente essa 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 vítima ela é encaminhada para o DPCA e a gente faz justamente a gente tenta focar as palestras na escola que já ocorreu trabalhamos com prevenção sim mas tanto na escola quanto no entorno da escola acontecendo algum tipo de ato infracional ou a criança ou adolescente sendo vítima a gente faz esse atendimento prioritário aqui são os parceiros Prefeitura do Recife Paulista Sociedade Bíblica do Brasil Instituto Lúcia Ferraz Prefeitura de Jaboatão Assucere que é a Assucere que vai disponibilizar tempo esgotado que vai disponibilizar o nosso lanche no dia 24 e obrigado foi quase no tempo muito bem eu queria convidar a Alana ela é uma criança de nove anos e ela vai cantar uma música vai ser a voz das crianças aqui representadas para que nós possamos cada vez mais nos inspirar na vida de uma criança na inocência de uma criança agora pela manhã eu ainda passei na abertura da semana do bebê ali no Teatro Santa Isabel que a Prefeitura está promovendo e tinha um mágico um palhaço e ele falava que a criança ela sorri só por sorrir mesmo já está nela que ela dá 400 sorrisos por dia e que a gente consegue às vezes dar uns 4 ou 5 então a gente tem que se esforçar mais se inspirar mais e no nosso trabalho também do dia a dia de defesa das crianças e não desistir depois dela nós vamos fazer um momento aqui de homenagens porque nós temos aqui as pessoas que estão aqui hoje é um público posso dizer assim anata pelo menos aqui da nossa sociedade recifense e também pernambucana aqui representado por alguns órgãos que são amigos da infância então nós vamos homenagear vocês e depois a gente ainda vai continuar para abrir para falar para poder minimizar eu só tive uma dificuldade com os conselheiros tutelares porque como são muitos eu não tenho um bom entendimento para saber quem poderia estar aqui na mesa que eu queria ter um conselheiro tutelar aqui na mesa que eu acho que é fundamental então eu não tive esse entendimento quem poderia ser para falar por todos mas eu queria que vocês pudessem se organizar porque como não vai dar tempo de ouvir todos mas que quem pudesse falar em nome dos conselheiros tá bom obrigada vem Alana seja bem-vinda e o Eduardo que é o nosso tecladista obrigada boa tarde a todos e a todas o mundo ataca a minha mente pra que eu não resgate a minha esperança o inimigo quer tirar de mim minha essência o meu jardim ele não quer que eu me arrependa pra que eu não volte a inocência voltei para os seus braços voltei me humilhei do teu amor estourou minha terra me restaurou voltei para os seus braços voltei me lanço a ti pai sou tua criança o mundo não pode roubar minha infância o meu louvor exala esperança não posso parar de te adorar eu não sei parar de te adorar o mundo ataca a minha mente pra que eu não resgate a minha esperança o inimigo quer tirar de mim minha essência o meu jardim ele não quer que eu me arrependa pra que eu não volte a inocência voltei para os seus braços voltei me humilhei me humilhei do teu amor estourou minha terra me restaurou voltei para os seus braços voltei me lanço a ti pai sou tua criança o mundo não pode roubar minha infância o meu louvor exala esperança não posso parar de te adorar eu não sei parar de te adorar porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está está nas mãos do meu Jesus que vive está agradeço a oportunidade bem obrigada Alana obrigada vamos começar aqui pela pela nossa mesa eu queria convidar o conselheiro tutelar que vai representar aqui que possa falar olha aí que coisa boa essa unanimidade coisa boa quando é consolidada assim então bom dia a todos e todas quero justificar inclusive meu atraso que eu já estava com uma consulta médica pré-agendada então não deu para chegar no horário mas ainda peguei um pouco do debate aqui de início eu faço uma ressalva parabenizando a iniciativa da vereadora Michelle Collins e que essa prática se torne uma constante em nossas vidas combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e assim eu vejo de extrema necessidade a gente cada vez mais tentar fortalecer a nossa rede na fala da colega do controle urbano senhora Cândida Bonfim ela deixou assim claro a dificuldade que ela tem com o conceito tutelar que a gente não pode pensar no conceito tutelar enquanto pessoa mas sim na relação institucional com o órgão mas na fala de Gisele ela inicia dizendo que cada um a gente tem que saber conhecer mais o papel do outro parceiro existe eu acho que não existe a dificuldade na legislação o que existe assim é a falta de entendimento por alguns parceiros o doutor Darlison perdoe doutor colocou aqui que é a questão do crime de 2015 para cá houve a mudança no estatuto da criança e adolescente que já previu inclusive no seu artigo 81 que você vendeu fornecer fogos armas de artifício fogos de artifício armas munições assim como bebidas alcoólicas é crime e a lei aí na fala aqui foi citado eu até entendo sua preocupação foi citado muito a questão do adolescente que está consumindo álcool mas não foi citada a questão do que fizeram com aqueles fornecedores porque para o adolescente que está tomando a bebida alcoólica alguém está vendendo alguém está fornecendo então isso é trabalho nosso da rede dos órgãos competentes que fiscalizem de uma melhor forma inclusive a lei prevê que todo estabelecimento comercial que venda bebida alcoólica ou alguma substância que possam trazer dependência física ou psíquica a crianças ou adolescentes tem que estar estampado lá o número da lei mas isso é uma dificuldade que nós temos a outra questão também eu venho me ater agora a questão do combate abuso de exploração sexual é a seguinte mais uma vez eu vou externar isso o plantão da delegacia para adolescentes que cometem atos infracionais ele funciona o plantão para a delegacia para crianças e adolescentes que são vítimas de qualquer tipo de violência não funciona mas nós temos uma orientação que foi inclusive a denúncia oriunda do Ministério Público do Conselho Tutelar ao Ministério Público que houve um ajustamento de conduta e findou com a implantação de uma equipe lá na delegacia especializada da mulher no entanto nós estamos com essa dificuldade ainda porque quando a gente chega lá nem todo mundo está apto a fazer aquela escuta especializada e ouvir aquele depoimento especial que nos traz agora a lei 13.431 que é uma lei recente de 2017 mas não tem a escuta especializada porque fala do depoimento especial e fala também da escuta especializada através dos órgãos competentes porque nós conselheiros tutelares por maior formação que tenha de psicólogo de assistente social nós estamos ali para exercer a função de conselheiro tutelar nós não temos a prerrogativa de fazer a escuta especializada da criança ou da adolescente que foi vítima isso é mais uma dificuldade que nós temos mas vamos acreditar numa mudança e vamos caminhar juntos em nome dos conselheiros tutelares do Recife os 40 agradeço essa homenagem que vem para nós nesse momento inclusive porque nós somos alvo de vidraça também porque ser pedra é fácil mas ser vidraça nós estamos aqui sempre na luta estamos com nossa dificuldade também estruturais mas nós não vamos desistir onde tiver criança adolescente com direito violado os conselheiros tutelares vão estar atuando muito obrigado agradecer a presença dos conselheiros tutelares e esse período é um período que vai haver eleição dos conselheiros estão se preparando e a gente pede a toda a sociedade e a Deus também que abençoe esse momento porque realmente a gente precisa de pessoas que tem compromisso com a vida compromisso com a infância eu sei que dos que estão aqui hoje dos que nós temos conhecimento tem esse compromisso nós precisamos de pessoas que não só seja um emprego comum mas que tenha verdadeiramente esse amor esse carinho esse chamado que eu digo que faz sempre a diferença na vida de qualquer pessoa a partir do momento que se coloca sua vocação seus talentos seus dons junta com a sua profissão e coloca isso à disposição da sociedade é muito importante mas eu gostaria de convidar para nesse momento nós vamos homenagear como amigo amigo da infância e amiga da infância começando aqui primeiro pela nossa mesa a doutora Cândida eu vou pegar um microfone sem fim vou ficar aqui na frente que a gente já tira foto na verdade nós transformamos a nossa reunião pública a audiência pública também numa solenidade da Câmara de Vereadores porque vale a pena a gente juntar esses dois momentos para poder homenagear pessoas tão importantes que com certeza fazem a diferença na vida do cotidiano de cada pessoa que faz parte da nossa cidade muito bem obrigada convidamos também a amiga da infância a doutora Jailda Eulídia convidamos o doutor Luiz Guilherme da Fonseca promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público para receber o certificado de amigo da infância Convidamos o senhor doutor José Renato Bezerra juiz titular da primeira vara de crime contra criança e adolescente Amiga da infância Carina Lira da visão mundial Amiga da infância Gisele Pereira chefe da unidade de apoio técnico da DPCA O doutor Dalson Macedo da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Convidamos agora a Geânia Guiar que é da Secretaria de Defesa Social A Silvia Vasconcelos coordenadora de projetos sociais do Shopping Tacaruna A Rosana Tenório Cavalcante coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar da Secretaria de Educação do Recife A Renata Melo sócia fundadora da Adobem A pastora Cimeia Meldrum que é coordenadora nacional do movimento Mulheres de Visão Defensora efetiva das crianças e adolescentes eu tenho a honra de fazer parte junto com ela dessa organização tão importante Gente, a pastora Cimeia começou o trabalho dela lá no lixão no lixão de Olinda e hoje ela é conhecida mundialmente por causa do trabalho que ela realizou ali e realiza ainda uma honra poder tê-la conosco Também a Patrícia Caluete Caluete, né? Que ela é representante do Instituto Robson Cavalcante A Patrícia Barbosa Presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente da UAB Pernambuco Parabéns Mirtes Fonseca Representante do Projeto Social Ministerial Rumo ao Sertão Mirna Targino Presidente da Associação Brasileira Criança Cidadã Um trabalho brilhante Gente, a Orquestra Criança Cidadã era pra gente ter convidado pra estar aqui hoje mas numa próxima oportunidade nós convidaremos porque realmente é muito lindo a amiga da infância Maria de Fátima Santana coordenadora do Serviço Social do Hospital Maria Lucinda que também tem feito um trabalho brilhante na nossa cidade O Antônio Vicente Júnior Secretário Executivo do Movimento Pro Criança Queria só aproveitar a oportunidade pra convidar todos e todas quinta-feira o Movimento Pro Criança estará fazendo uma caminhada nas ruas dos Coelhos com o tema de combate ao abuso sexual das crianças e adolescentes Muito bem, parabéns Lucas Estevam Conselheiro Tutelar da Cidade do Recife Também o amigo da infância Conselheiro Tutelar José Carlos de Santana Amiga da Infância Conselheiro Tutelar Viviane Maria da Conceição Amiga da Infância Conselheiro Tutelar Ada Helena de Melo Amiga da Infância Alexandre Henrique Barros Conselheiro Tutelar Conselheiro Tutelar Ao amigo da infância André José Vieira Conselheiro Tutelar Conselheiro Tutelar Do Recife Conselheiro Tutelar Ao amigo da infância Cleiton Santos de Carvalho Conselheiro Tutelar Do Recife A amiga da infância Ellen Carla, conselheira tutelar do Recife. Amigo da infância José Souza, conselheiro tutelar do Recife. Nessi José do Carmo, conselheira tutelar do Recife. Dário Santana de Souza, amigo da infância. O amigo da infância Wellington José Rodrigues. Ao amigo da infância, Astrogildo José de Lima, conselheiro tutelar da cidade do Recife. Se tiver faltado algum conselheiro, por favor, procure a Dani aqui. Muito bem. Gostaria de pedir, quem tiver perguntas a fazer, que possa escrever, para que a gente possa trazer aqui para a mesa. Eu gostaria de, também, por apenas dois minutos, rapidamente, passar a palavra. Obrigada. Para representante do movimento... Não, você é? Sim, perdão, que eu confundi. Criança cidadã também, para que ela pudesse fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia a todos, a todas. Bom, eu sou presidente da Associação Beneficente Criança Cidadã, que, dentro da associação, nós temos a Orquestra Criança Cidadã, que é um dos projetos. Então, a gente tem o projeto de esportes e de música. E temos, hoje, o núcleo em Ipojuca, em Igarassu e no Coque. No total, atendemos a 500 crianças. E, sempre trabalhando a prevenção, exatamente, do combate ao abuso à exploração sexual das crianças. Então, só apresentar um pouco o nosso projeto. Acredito que alguém aqui já conheça. E aí, realmente, era para os meninos estarem aqui hoje, tocando. Mas, fica com a próxima oportunidade. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Muito bem. Já tem aí, Dani? Quando a doutora estava falando do Ministério Público do Trabalho, eu fiquei um pouco confusa no começo. Quando você falou, eu entendi melhor, mas eu queria que você pudesse esclarecer mais um pouquinho o relacionado. Porque a gente fica perguntando, assim, o Ministério Público do Trabalho é relacionado só ao abuso sexual do trabalho, das crianças que ficam na rua? Como é, especificamente? Então, o Ministério Público é uma instituição una. Então, existe o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público da União. Então, dentro do Ministério Público da União, que tem atuação em todo o Brasil, existe o Ministério Público do Trabalho, que, vocacionado, tem uma determinação constitucional para que proteja os direitos sociais de todos os trabalhadores. O trabalho infantil é proibido no Brasil. Ocorre que, a partir dos 16 anos, é a idade permitida para o trabalho. Só que, até 18 anos, ainda existe uma proteção para esse trabalho. O trabalho não pode ser penoso, insalubre, perigoso, não pode afastar da frequência escolar, não pode violar a moralidade. E, a partir dos 14 anos, a aprendizagem profissional é a única exceção permitida. Então, tudo isso que nós vemos na nossa cidade, crianças nas ruas, pedindo dinheiro, vendendo um produto, ofertando um serviço, tudo isso é considerado trabalho infantil. Trabalhos em lava-jatos, nas praias, eu estou descrevendo aquelas questões mais comuns na nossa cidade. Nas praias, lava-jatos, bares, onde estiver criança trabalhando, ela está executando um trabalho infantil, um trabalho proibido internacionalmente, constitucionalmente, é proibido no Brasil. Ocorre que esses trabalhos todos que eu mencionei para os senhores e senhoras, que são muito frequentes na nossa cidade, são também considerados piores formas de trabalho infantil. O trabalho é proibido, mas existem aquelas que são piores. Por quê? Porque expõem as crianças e os adolescentes a riscos maiores, sejam físicos na sua saúde, na sua segurança e na sua moralidade. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está também elencada na chamada lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil. Trabalhos nas ruas também, trabalhos nos lava-jatos, nas praias, porque o trabalho nas ruas também é considerado uma das piores formas. Porque expõe a diversos riscos de acidente, de câncer de pele, de aliciamento para a exploração sexual comercial, aliciamento para o crime, para o tráfico de pessoas. Então, o trabalho nas ruas, que é aquilo que a gente vê com mais frequência na nossa cidade, é muito terrível para crianças e adolescentes pelos riscos que expõem essas pessoas, essas vidas. Então, o Ministério Público do Trabalho atua reconhecendo a atividade de uma criança ou adolescente fora da idade permitida pela lei. Então, repetindo, a idade no Brasil permitida para o trabalho é 16 anos, salvo uma única, única exceção, que é a aprendizagem profissional a partir dos 14, mas não é aquela aprendizagem que a gente escuta, ah, está aqui no lava-jato, mas está aprendendo uma profissão. Então, não é isso. Ele tem que estar vinculado a uma entidade formadora, que dê aulas teóricas para ensinar uma profissão, e ele vai ter aulas práticas em uma empresa que firma, que paga o adolescente aprendiz, que a gente procura não usar a expressão menor, porque dá uma impressão de que é algo inferior. E nós estamos tratando daqueles que são os destinatários da proteção absoluta, integral e prioritária. Então, o adolescente aprendiz. E até 18 anos tem aquelas proteções que eu falei. Então, por isso que nós temos constituído um grupo de trabalho no qual estão Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho atua na exploração sexual de crianças e adolescentes por ser uma das piores formas de trabalho infantil. O Ministério Público do Estado por ser crime, crime hediondo. A Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Então, esse esforço conjunto para... E aí a gente faz palestras, faz entrevistas sobre o tema abuso, exploração sexual, mas a nossa destinação é realmente a exploração sexual de crianças e adolescentes, que afeta, diferentemente do abuso, afeta as pessoas mais pobres, as pessoas em vulnerabilidade social e econômica, e a importância do amparo à família e de políticas públicas que protejam a família e que propiciem qualificação profissional para o adulto, para que ele, sim, seja quem sustente a família e nunca passar para crianças e adolescentes essa responsabilidade. Quando o adulto não tem condições de sustentar a sua família, o Estado tem que vir com políticas públicas para que ele o faça. Mas jamais transferir para crianças e adolescentes, que até 18 anos estão aqui para serem protegidas, esse encargo para o qual ele não tem nem maturidade física, nem maturidade emocional, nem emocional para suportar. Eu vou passar aqui para o doutor Dawson, para poder fazer as colocações finais e, em sequência, aqui à mesa, para que possamos fazer os encaminhamentos finais. Basicamente, para, mais uma vez aqui, parabenizar a vereadora Michelle Collins pela iniciativa, dizer que o DPCA, onde a gente tem unidades, a gente atende todo o Recife, município do Paulista e Jabotão dos Guararapes. Nessas três cidades onde nós temos unidades. Podemos atender alguns outros casos quando há uma designação especial por parte da SDS ou do chefe de polícia. Mas essas três cidades onde a gente atende, no que tange a menor vítima, adolescentes, crianças e adolescentes vítimas, adolescentes infratores e a parte de prevenção que Gisele também explanou. Então, colocar o DPCA à disposição de todos, agradecer a participação, parabéns à vereadora e desejar uma boa tarde a todos. Obrigada. 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 Como estou à frente dessa unidade que trabalha com a prevenção, fico feliz porque a gente consegue publicitar as atividades de prevenção da polícia civil, que não é somente a investigação policial, mas que a gente também trabalha com essa função atípica de prevenção e de ações junto do sistema de garantia e direito da criança e do adolescente. Agradecemos mais uma vez à missionária vereadora Michelle Collins pela oportunidade. A gente já tem participado de algumas outras linhas de trabalho, junto com a pastora Cimeia. Meu amor. Enfim, muito feliz por essa oportunidade. Gratidão, Michelle, pelo convite, pela articulação da pastora Cimeia também, para que isso fosse possível. Gratidão a toda a audiência que esteve atenta, participando. É muito importante porque a gente percebe que vocês têm compromisso, essa rede tem compromisso. Eu acho que isso é um valor inestimável. Então, talvez por isso, eu tenho visto nessa data de 18 de maio o quanto o Brasil tem se mobilizado fortemente em todos os cantos. Que bom. Que bom, porque isso vai gerar uma mudança de mentalidade, de cultura a favor da proteção da infância, que a gente precisa. Para construir essa cultura de violência que está impregnada, só uma nova cultura de proteção pode transformar. e que continuemos tendo força e estando juntos nessa luta, quanto rede. Enquanto visão mundial, a gente segue à disposição para trabalhar junto, contribuir e mobilizar no que for possível. Muito obrigada a todos. Bom, foi uma manhã de aprendizado, de convivência. Prazer grande encontrar os colegas aí da Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho, as instituições não governamentais. E a gente sai daqui animado para continuar brigando em defesa do cumprimento da legislação e para favorecer, lógico, as crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas de crime. Essa é a missão da gente. Obrigado, Michele, pela oportunidade. Obrigada, senhor. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a rever os amigos, só nessas reuniões a gente consegue. Explicar que o doutor Sérgio Gadelha, que é o coordenador do Caop Educação, não pode vir porque está de férias, porque a gente tem uma pauta, que a gente trabalha no Ministério Público, com essa lei nova, a gente não conseguiu desassociar saúde, infância e educação. Então, nós temos os três centros de apoio, doutor ético de saúde, doutor Sérgio de Gadelha de educação, a gente está dando um foco nessa lei. E a gente fez um recorte, só para dar um exemplo, e que... a gente está vendo que cada dia mais está aumentando. São dois mil e tantos, segundo o doutor Adeil, investigações na promotoria, nas delegacias do nosso estado. E eu falando com o Sérgio, disse o seguinte, só para a gente pensar, que a menina falou de ter o MC, não sou contra o MC, gosto das músicas, mas a gente tem que fazer um recorte, porque na minha época, às cinco horas da tarde, eu assistia, cito, pica-pau amarelo, tinha a Cuca, tinha... tinha Anastasio, Saci e Pererê. E hoje, os programas de cinco horas da tarde são coisas absurdas. Nós temos aborto, nós temos drogas, então veja, o recorte parte de uma proposta pedagógica, foi o recorte que eu fiz. A gente tem que fazer uma linha daqui para frente, ver o que é que nós estamos, porque a gente só fala educação, 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 mas o que é que nós estamos colocando nessa educação. Porque você ofertar uma política, você ofertar uma política de maneira errada, dá nisso. O agente da nossa época de faculdade, nós somos, sou da mesma idade de Renato, então, acabar com essa política, essa insinuação da suquita. Lembra aquela propaganda? A gente está colhendo hoje. Os adultos hoje que estão estuprando, eles tiveram uma propaganda em massa que era a menina sensual da suquita. E aí, tio? Então a gente tem que acabar com essa cultura de estar fomentando roupas sensuais. Então a gente está sensualizando nossas crianças e dá dano à sensualização feminina e à sensualização masculina, que vai estimulando. Porque, vereador, uma coisa mais triste que a gente ouviu em um dos nossos encontros foi que não é só a violência em si. são seres humanos, são meninas que, a maioria são meninas, que entram no conflito, que isso é triste, porque elas estão sendo abusadas, mas o corpo fala, e o corpo, o sexo é bom. Então elas entram em duplo choque, porque muitas das vezes, quando o aliciamento é dentro de casa, não começa de uma maneira abrupta, nem começa de uma maneira violenta. vão tendo aquelas sutilezas e vai havendo envolvimento e a vítima fica com dois sentimentos de revolta. Um pela situação em si, que está traindo a mãe, o padrasto, e o outro porque ela gosta, o corpo fala. Então o corpo falando, ela se sente duplamente vitimizada. Então a minha sugestão aqui, em termos das próximas audiências, que a gente sempre fala isso, é que venha toda a rede mesmo, um convite com a educação, saúde, infância e assistência social, serviço social. Porque uma coisa sem a outra não funciona. E parabéns pelo evento. Obrigada. Educação, esporte e arte salvam as pessoas. E a gente podia passar a manhã falando e discutir a tarde de infância, de proteção, de cuidado, de amor, mas aí a gente escuta a voz de Alana, que tem nove anos, simbolicamente, aquilo que até onde é mais vulnerável, onde são mais vítimas. Alana canta para a gente e nessa voz a gente percebe aquilo que a gente precisa preservar, que é a inocência, que o mundo quer tirar a inocência. E isso é muito forte. Então, que cada vez mais nós sejamos um espaço aberto para essa mensagem que a infância quer passar, de inocência, de amor, de necessidade de cuidado e sejamos aquela sociedade que estejamos abertos e abertas para essa mensagem de amor e de cuidado, cada um de nós, na nossa esfera de atuação, que próximo ano, vereadora, se nós estivermos aqui, possamos contabilizar o que nós conseguimos melhorar nessa proteção. O que esse espaço nos proporcionou de contatos e de entendimento de que existem projetos que podem também melhorar as vidas dessas pessoas e aí espero que nós possamos no próximo ano comemorar também mais essas vitórias. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, Todo-Poderoso, por a gente estar aqui, por a gente poder estar aqui. Agradecer a vereadora por essa iniciativa. Ela, como sempre, tem iniciativas inspiradoras para todos nós e isso que sirva de motivação e que nós nunca desistamos dessa causa. Como eu falei, são nossos filhos também aí dentro, são nossos amigos e vamos levar, transformando esses espaços públicos no melhor possível para essa juventude e essas crianças. Muito obrigada. Obrigada. Então, quero agradecer a todos vocês. Eu fiquei muito interessada quando o doutor falou a respeito desse grupo que vocês têm, de, de repente, incluir a Câmara de Vereadores de Recife também. Como presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, a gente também se coloca à disposição, porque eu acho importante Recife como capital, a gente poder dar esse recorte. E eu estou percebendo realmente que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho importante. E aquilo que ele falou também, nessa fala final também, nós temos tido essa discussão de levar esse tema, de como levar esse tema para dentro das escolas, porque, infelizmente, a forma que estava sendo feito isso não era uma forma adequada. E a gente precisa conversar de que forma isso pode tratar esse assunto dentro das escolas. esclarecendo a criança, informando a criança, motivando a criança a denunciar, mas não incentivando a criança à questão sexual, que é muito aflorada e que, muitas vezes, nós detectamos através de livros, de conteúdo. E, às vezes, a pessoa fala assim, quando nós tiramos aqui nessa casa a ideologia de gênero dos livros, e aí a pessoa diz assim, mas tirou a ideologia de gênero, então não quer o debate da exploração sexual infantil dentro das escolas de forma alguma. Esse debate é extremamente importante, mas é necessário ver de que forma isso vai ser feito, porque, como estava, inclusive, o Ministério Público fez uma intervenção junto com o Tribunal de Justiça relacionado à questão do conteúdo que estava sendo utilizado e a própria Prefeitura retirou, inclusive, do site da Prefeitura o conteúdo que estava lá, que não estava adequado. Então, é bom que a gente possa pensar sobre isso, criar também materiais. Eu gostaria de propor, vou propor ao presidente aqui da casa que a Câmara de Vereadores possa patrocinar a produção de uma cartilha, para que essa cartilha possa ser tanto para os profissionais quanto para os pais, quanto para as crianças também, de certa forma, saberem como lidar com essa questão, ter os contatos, porque, às vezes, a pessoa tem um problema, mas ela não sabe onde encontrar ajuda, o disque-senha, a delegacia, ter todos os endereços, os endereços também dos conselhos tutelares. Eu acho que isso é muito importante. A outra questão que nós vamos encaminhar também é a questão da capacitação da rede, do treinamento da rede para abordagem. A gente tem os agentes, por exemplo, de saúde, que estão cotidianamente dentro da casa das pessoas e que se deparam com esse problema e que não sabem como lidar. Então, vale a pena a gente saber como está sendo feito no nosso município esse cuidado com essas pessoas que vão lá, que vê o problema e o que eles fazem com essa informação. Então, deixar a rede de atendimento, tanto da prefeitura como também do Estado. Eu queria registrar também que nós temos aqui representantes do mandato do deputado pastor Cleiton Collins, que sempre participa das nossas audiências, para poder encaminhar, está ali, Natanael, anotando tudo, porque o que a nível municipal a gente faz aqui e o que a nível estadual a gente sempre encaminha as demandas para ele também, que é muito importante. Vale a pena a gente também fortalecer esse debate no Estado, porque é uma questão que perpassa todos os municípios. E a gente também colocou aqui, Felipe, me ajuda aqui, você colocou alguns encaminhamentos, só que eu não entendi muito bem sua letra, meu querido. Traduz aí, por favor. que ele é o nosso técnico legislativo, ele fica anotando, e quando ele me deu o papel, disse, não dá para ler. Ok, ok. Aí, com base na sugestão do doutor Luiz Guilherme, seria uma otimização quanto ao fluxo com relação, principalmente, à questão da população que mora no interior. O fluxo seria mais para Recife, não é? Sim, sim, exatamente. E na parte de violência, a gente já faz o Lessa de Andrade, não é? Certo. E o outro encaminhamento seria justamente desse projeto da Comissão de Proteção nas Escolas, esse projeto piloto da Visão Mundial, ele ser instalado em todas as... pelo menos uma escola por RPA da cidade do Recife. Seria basicamente isso. Muito bem. Se alguém tiver mais algum encaminhamento, também a gente está aqui para anotar no final. falar do núcleo do enfrentamento ao tráfico, eu gostaria de dizer, eu achei fantástico essa mesa, porque isso é muito importante, toda essa rede aqui, os conselhos tutelares, tudo, porque hoje o tráfico de pessoas, por ser um dos crimes mais lucrativos do mundo, só perde para o contrabando de armas e o tráfico de drogas, mas em estudos a gente já tem observado que onde tem contrabando de armas e onde tem tráfico de drogas, há também o tráfico de pessoas. Porque, às vezes, meninas que já entraram pela situação de tráfico de pessoas antes passaram a ser mula também de tráfico, de drogas. E é muito importante também, eu me enxergo para o trabalho, a gente tem um trabalho muito bom com a doutora Débora Tito, Janine, que já participou em várias situações nossas de trabalho escravo, pessoas que até vêm de fora também para cá e conseguimos ajudar um angolano que estava aqui no nosso país em situação de trabalho escravo e várias outras meninas que já tiramos em situação de exploração sexual no interior e está trabalhando, inclusive, num bar, sendo explorada sexualmente, uma menina de 16 anos que não tinha família e que o policial nosso conseguiu rever aquela situação. quando ele chegou apaisando nesse bar, foi chamado, foi convidado a abusar dessa criança, dessa adolescente, e aí, com isso, o policial que estava apaisando chamou toda a equipe e fizeram a prisão dessas pessoas. Então, a gente vê uma pessoa que não tinha nenhuma condição de vida, porque ela já tinha, inclusive, devia bastante a esse bar pela alimentação, pela dormida. Então, são essas coisas que a rede é muito importante. Sem a rede, a gente não consegue fazer nada. A gente sabe que pessoas que estão na rede, muitas vezes, elas se doam. A gente sabe que há todas as dificuldades, se a gente for pensar, cada membro que está aqui, todos nós temos dificuldades de equipe, de pessoas, mas, se a gente der a mão, a gente formar uma grande rede, cada um poder ajudar um pouquinho, a gente chega lá. Nosso trabalho, eu sei que é de formiguinha, mas é muito importante quando a gente tira, às vezes, são muitas vítimas de tráfico, há uma dificuldade grande por conta da denúncia. A polícia, como todos, só trabalha no maior dos seus trabalhos com a denúncia. A gente só sabe que está tendo roubo, está tendo detalhamento. Quando as pessoas chegam para informar na delegacia, então, sabe como ter que fazer um planejamento para acabar com aquela criminalidade. Mas, se não há a denúncia, e nos casos de tráfico de pessoas se torna pior, porque a vítima, muitas vezes, ela não se acha como vítima, e, às vezes, ela tem vergonha de denunciar, tem medo também, porque a rede organizada é uma rede criminosa que ameaça o crime de tráfico. E, hoje, com essa nova lei 13.344, agora de outubro de 2016, nós já temos as cinco modalidades de tráfico. É traficar para exploração sexual, traficar para o trabalho escravo, análogo ao escravo, remoção de óculos, parte do corpo, tecidos humanos, servidão por dívida e adoção ilegal. Gente, são muita coisa. E a gente precisa combater isso veemente mesmo no nosso estado e no nosso país. Eu agradeço a iniciativa, Michele, e conto conosco, Secretaria de Defesa Social, nós só trabalhamos em parceria. Conto com vocês no dia 24 de maio, que vamos estar aqui todos juntos, e no dia 30 de julho é o dia internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E gostaria que a gente pudesse fazer algum trabalho em parceria para isso. Muito bem, obrigada. Gente, essa integração de órgãos é tão importante que nós tivemos um relatório da Polícia Militar, através do seu comando, que aquela boate que lá estava funcionando, ela não podia ser autorizada por conta da frequência grande de menores. e nós não só não concedemos o alvará, como nos interditamos junto com os bombeiros e a Polícia Militar. Isso aconteceu, acho, na área do 13º, se não me engano, 11º, batalhão da Polícia Militar. E a gente fez esse serviço em conjunto e, realmente, a gente nem concedeu e eles nem funcionaram, porque a gente interditou e a gente está aqui para isso. obrigada. Muito bem. A questão também que eu acho que ficou bem evidente para a gente poder fortalecer também é a questão dessas salas acolhedoras. A gente vê de que forma, junto com o poder público, a gente pode fortalecer e capacitar os profissionais nessa escuta especializada e, consequentemente, fortalecer essa rede de atenção. Então, agradecer a todos vocês, parabenizar pelo trabalho. Por isso que a gente vai levar a demanda para a LEP. Isso, vamos levar para o pastor Cleiton dar de presente para ele. Então, pastor, já usado a prerrogativa da mesa? Sim, por isso que o Felipe estava falando isso também, desse fluxo, porque já vamos fazer esse relatório para entregar lá na LEP, porque lá tem a comissão que foi instalada semana passada, a frente parlamentar em defesa da família e da vida e de combate às drogas, que justamente trabalha esses temas. O vereador é o seguinte, lá no Centro de Apoio nós temos um mapeamento junto desse projeto do grupo de trabalhagem de todos os locais de maiores vulnerabilidade dessa parte de exploração e como é uma política cara, porque não é só você criar a sala, porque uma sala é você botar, a sala se cria. Os profissionais são os profissionais que vão trabalhar dentro dessa sala. Então, como solução para o Estado todo, que a lei é Estado, a lei federal, mas impõe a obrigação para o Estado, nós lá no Centro de Apoio nos reunimos com todos os coordenadores das 14 circunscrições, já te contei isso, não foi? E a gente entendeu como a melhor forma de urgência para implementar essa lei foi criar dentro de cada hospital regional um núcleo de atendimento da infância, com o delegado, promotores, juízes e toda a equipe multidisciplinar. Então, a criança que está, por exemplo, em IPUBI, se for violentada, então o conselheiro tutelar se tiver nessa demanda ou se for algum pessoal do CREAS, ou a própria rede de saúde, que é a porta de entrada, pode ser qualquer um, ela encaminha para o regional, o regional vai estar lá o médico, o médico vai estar treinado pelos médicos peritos aqui do IML para ele fazer a custódia da prova, vai dar todos os antirretrovirais, fazer todas as cirurgias necessárias para aquela criança, a equipe, psicólogo, assistência social, vai fazer a oitiva, se tiver ela começar a falar, aí já aciona todo o núcleo de justiça, defensor, delegado, promotor e magistrado, vai naquele momento, naquela sala do hospital, faz todo o atendimento, aquela criança vai ser ouvida uma vez e dali para frente o processo é de trâmite normal, curso normal, então essa porta de entrada seriam os 14 regionais, por incrível que pareça, eu tive uma reunião com o ex-secretário de saúde, doutor Irã, e agora já agendei com o doutor André Longo, a gente tem que fazer essa construção com os peritos do IML, porque aí eles vão ter que treinar os médicos dos hospitais regionais. Excelente, excelente iniciativa, só quem tem a resposta realmente é quem trabalha no dia a dia, quem milita, então nada mais importante do que a gente ouvir e fazer esses encaminhamentos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar assim, sim, e vamos atrás, porque a gente tem que lutar até o fim, não pode ficar só aqui numa reunião, comemoração, parabenizar, mas a gente tem que lutar, porque esse é o nosso trabalho do dia a dia, para que, como foi dito pela doutora aqui, ano que vem, nós já estejamos com uma nova história aqui. Muito obrigada a todos vocês, Deus abençoe, olha, essa plantinha aqui foi da nossa campanha, do Dia da Família, que foi o dia 15 de março, e eu queria entregar aqui para vocês aqui da mesa, cultive o amor na sua família, feliz dia da família para vocês, para todos, se pudesse dar para todo mundo, mas vou passar aqui na mesa representando todos vocês. Vamos tirar foto da mesa. Obrigada. Obrigado.